E aí, meus podbidos, e aí meus telespectadores bidos antigos e novos neste humilde canal? Hoje eu tô trazendo uma parada diferente para o canal, mas como pode ter gente nova chegando para o canal? Eu vou me apresentar, eu sou o Davi Ramos e estou com dois convidados, mas não tão convidados assim porque eles já são bem familiares no canal, que seriam? Fala galera, eu sou o Breninho, vocês já me viram por aqui, quem não me viu tá vendo agora. E eu sou o Giovanni, né? Particico do canal do Bido e tal, faço algumas coisas, se você me conhece do Suzano, por favor não comente nada nos comentários. Enfim galera, hoje o plano é trazer uma coisa diferente para o canal como um todo, é a gente trazer podcasts comentando sobre certos assuntos polêmicos, fazendo top 10, comentando sobre coisas que talvez vocês queiram ver a gente discutindo sobre o assunto. E nessa a gente tem a Comunica Estúdio ajudando a gente em relação a isso, trazendo todos esses artefatos, esse ambiente como um todo para que a gente consiga falar com vocês de um modo com uma qualidade mais bacana, superior, assim, diferente, entendeu? Então o negócio aqui vai ser legal, agradeço demais a isso, principalmente a Comunica Estúdio como um todo. E nessa, vamos falar sobre um assunto gigante, a gente já vai começar de um jeito meio polêmico aqui, entendeu? Breno, pode por favor falar qual vai ser o assunto? Até onde vão os filminhos de herói? Então, onde é que vai os filminhos de herói? Como é que vocês querem começar sobre esse assunto, principalmente? Porque eu tava pensando de tipo assim, falar como é que os filminhos de heróis começaram, sabe? Como é que eles foram meio que perdendo o ritmo, e aí eles voltaram com tudo, a era Marvel, e aí como acabou desandando um pouco. Quer que eu comece um pouquinho e a gente vai desenrolando? Bom, pensando em filmes de heróis como um todo, eu acho que o primeiro filme de super-herói foi o Superman, de 1977, 78, 77 foi Star Wars, 78 foi o Superman. Aí ele fez um sucesso, ele fez aquela coisa, chamou a atenção no quesito de fazer as pessoas acreditarem que um homem poderia voar e tudo mais. Aí teve o segundo filme, teve uma continuação, ele fez um estouro, e aí veio o Batman do Tim Burton também. Trouxe uma outra estética, trouxe uma parada mais sombria, mais pesada. Eu acho que antes disso, já foi a série do Batman dos anos 60. Isso. É que como a gente tá falando de filme? Também não teve. Teve, que é o Homem-Aranha japonês. Mas eu acho que já tem um pouquinho. Não, teve antes também. Teve um, mas eu acho que foi um pouco depois ainda da série do Batman. Que teve a série do Batman lá, a série do West, assim, quero Batman. É que aí então a gente vai falar das obras audiovisuais. Sim, no geral. Porque aí envolve séries também, teve as suas importâncias. De qualquer forma vai ser um... A gente vai encaixar no boom também, porque aí veio tipo a série do Incrível Hulk, fez muito sucesso, meu pai adorava a série do Incrível Hulk. E aí, teve uma hora que desandou lá pros anos... final dos anos 80, começo dos anos 90. Foi quando vieram uns filmes aí que não ajudaram. Que aí foi Superman 3, Superman 4, Batman e Robin. Tinha aqueles filmes do Tim Burton, do Batman, que já fez um sucesso. Só que aí logo depois eles tiraram o Tim Burton, porque deu toda aquela polêmica com... Exato. E pro Superman também foi isso. Eu não lembro qual que era o nome do diretor agora do Superman, mas tipo assim, ele fez um e o segundo. O segundo ele já meio que saiu, mas ainda deu certo. O terceiro já não era ele, o quarto também não era ele. Ele desandou, aí o Batman também aconteceu isso. É, que o lance do Batman que teve uma polêmica também, eu acho que na época, com o McDonald's, se eu não me engano. Ah, sabia. Aí o Michael Keaton fez o primeiro McDonald's depois. Pensei que era polêmica do Tamelo, que... Não, o Tamelo ganhou depois só. Tipo, nos anos 90. No Batman e Robin. Isso. Polêmico. E teve o Batman Retorno, que era o Pinguim, que eu acho que deu algum problema. Porque era meio sombrio demais, não dava pra vender brinquedo, essa parada. É mesmo? Já era um público um pouco mais adulto, porque tinha o Ascendas Babies lá do Pinguim. Batman Retorno é... Ele ia arrancando o nariz de um cara, saindo do sangue, assim. Pra uma criança, ele era um pouco assustador. Entendi. Eu também tinha um medinho daquele filme. Não, mas... Mas qual que foi essa polêmica? Tipo, o filme de heróis tinha um acordo com o McDonald's já? Não, eu acho que tinha. O McDonald's, ele faz o McDonald's feliz, vende brinquedo. Então, tinha que ser um filme pra vender os brinquedos ali, pra agradar as crianças. E as crianças que assistiam o filme do Batman Retorno saíram... Porrada de medo por causa do Pinguim. Aí depois o McDonald's decidiu vender o filme do Crepúsculo, né? Só que aí eles chamaram o... Não vou lembrar o nome. O Pinguim? Não, o diretor do... Porque ele fez o Batman Eternamente, fez o Batman e... Eu acho que não é o mesmo diretor. Eu acho que, se eu não me engano, é. Aí ele fez os dois filmes, e aí já foi aquela galhofa toda. Pagou de vez. Até porque, acho que era uma época também que o público não tava propenso a assumir a galhofa dos quadrinhos também. Tem esse fato. Porque o filme do Batman e Robin, ele assume muito a galhofa. Ele assume um uniforme mais colorido. Tem o lance dos peitos, mas aí é zoado. O lance é, ele assume, tipo, uma brincadeira em relação a, tipo, ter um cartão de crédito do Batman. Ter outras coisas que seriam coisas dos quadrinhos mesmo. Tipo, o cara de quadrinho. Mas também foi feito de uma forma muito ruim. Fraca, né? Tipo, o Senhor Frio só falava frases que envolviam gelo e frio. Então, não ajudou muito também. É que eles quiseram fazer algo característico, mas ficou algo meio, sei lá, jogado assim, sabe? Eles não pegaram mesmo a essência dos personagens que tem nos quadrinhos, tá ligado? Sim. Aí ficou o Albert Mayweather mais pro infantil mesmo ali. É, e eu acho que teve uma certa inspiração do Batman, dos anos 60. Da série animada, que era a galhofa. Que era toda bobinha e tudo mais. Ficou mais vilão de vez em tal, tá ligado? Sim, uma coisa muito vez em tal. Porque aí, depois disso, tem um tempo. Dá um cancelamento, assim, em filme de super-heróis. E aí começa a surgir Blade. Mas Blade... Muita gente não comenta sobre o celular em 99, 98, por aí. Mas é um filme mais sombrio. É a linha do Hellboy também, né, mano? Sim, é uma outra pegada anti-herói também. Não tava no mainstream, não era um Batman, um Superman, um Homem-Man. É, não eram heróis grandes também, né? Porque aí nessa, quando eu cheguei em 2000, em 2002, dá até uma felicidade, né? Tipo, era de ouro. Era de ouro sorriso. Cara, mas isso depende muito. Porque aí dá pra gente discutir esse tema, assim, de algo geral, sabe? Às vezes é o que tinha pra Apple e as pessoas meio que gostavam. Só que quando vai evoluindo, vai mudando, sabe? Tipo, a tecnologia, os diretores... Mano, não, vai mudando. A gente, aquilo lá era, tipo... Cara, ruim, querendo ou não. Não ruim ou ruim, mas tipo estranho. Só que, mano, eu pelo menos, tipo, gostava muito dos filmes do Tim Burton e do Batman ali, tá ligado? Não, mas ó, esse que é o ponto. Os filmes do Batman e do Tim Burton são bons até hoje. Se você pega pra ver, eles são legais de ver. Tipo, assim, o público, mas eu talvez não possa apreciar o modo que merece. Não, não só do filme do Tim Burton, tipo... O Superman também. Então, não, mas esse que é o lance, tipo assim, as pessoas na época já criticaram. As pessoas tiveram o lance de, tipo assim, elogiar e gostar bastante dos primeiros dois Batmans e criticar muito os outros dois Batmans. O Superman sofreu a mesma coisa. Então, tipo assim, não tô dizendo que é uma opinião só nossa. É uma opinião que, tipo, meio... É... Sabe? Diversificada. Isso, entre o público mesmo, assim, em geral concorda nesse ponto de que o Batman começou bem. Tanto que até hoje tem gente que fala, tipo, nossa, o melhor Batman é o Michael Keaton. Os melhores filmes do Batman. O Superman, pra mim, os melhores filmes do Superman, o melhor Superman é o do Christopher Reeve. E eu não nasci na época do Superman. Eu não vi nenhum até hoje pra chegar. Não, mas, por exemplo, o Superman Retorno eu acho um filme muito competente. Só que ele se inspira muito no Christopher Reeve. Então ele pega o que funciona... Não, mas era pra ser. É, é uma continuação dos... Enfim, a gente já volta aí nesse Superman. O lance é, tem essa caída, essa quebra de qualidade. E aí vem filmes com uma qualidade realmente muito boa. E que até hoje muita gente ainda gosta. Que vem os X-Men do Bryan Singer, o primeiro em 2000. E em 2002, o Homem-Aranha, do Sam Raimi, Tobey Maguire. O melhor filme já feito. E tem de origem geral. Eu tenho dito, é o melhor filme já feito. Tá bom? Enfim, o lance é... Vem o Homem-Aranha 1, aí estoura. Aí X-Men também. Aí vem X-Men 2, X-Men 3. Homem-Aranha 2. É 2, Homem-Aranha 3. Aí vai vir uma parada muito interessante. Porque aí acho que em 2005 vai vir o Superman Retorno. Ou seja, ele tenta continuar aquele Superman Antigo. Só que não funciona para o público atual. Na época que saiu, não foi tão bem de crítica de opinião pública. E crítica especializada. Então dá uma quebra legal em relação aos super-heróis. É tipo assim, tá, o que será que o público quer? Porque ele assumia muito o Superman Antigo, que era elogiado. Mas não deu tão certo para o público atual. E aí a DC faz uma nova aposta. E aí surge em 2008, Batman Begins. Não, não. Acho que em 2005. 2005 ainda. Porque em 2008 veio o Calor das Trevas. É, aí eles começaram a misturar com uma pegada mais séria. Exato. Porque aí você vê. E aí, você vê como tá tudo conectado. Porque aí, deu errado o Superman Retorno. E aí a DC aposta no Batman Sombrio e Realista. Que é o Batman Trilogia do Christopher Nolan. Então Batman Begins, Batman Cavalador das Trevas. Batman Cavalador das Trevas ressurge. E nessa, a Marvel tá indo pro outro caminho. Na real, eu não diria que é a Marvel. Eu diria que só o Homem-Aranha. Porque o Homem-Aranha, ele tem uma pegada que... Ele soa assumir os quadrinhos. Mas ele ainda se mantém um pouco o pé no chão. Então ele diverte. Mas ele assume, tipo, a galhofa. Ele assume o beijo de ponta cabeça. A garota ficar gritando em perigo. O homem abrir a camiseta rasgando assim. Ele assume essa galhofa. Mas ele consegue trabalhar de um jeito bacana. Os X-Men, ele já não assume a galhofa. Porque tá todo mundo de couro naquela merda. Eles fazem a piada sobre a galhofa dos quadrinhos. Que é, ah... Vocês andam vestido aí com essa coisa. Vou ver ele e falam. Ciclopo, você queria o quê? O colar amarelo? Sim, eu queria um colar amarelo. Tentava fazer o colar amarelo. Amarelo. Exato. Todos eles têm aquele uniforme super preto. Que aí, depois de... Que aí passa. Tem ali os seus três filmes. Os primeiros dois muito bons. Muito elogiáveis. E aí o terceiro já... Já dá aquela escorregada. E aí você começa a ver que eles estão apostando em filmes super heróis. Começa a vir vários fracassos. Tem uma época que, tipo assim... Tem uns fracassos. É Lanterna Bird. Parece que é uma opção de valores, assim, né? Total. Pra você parar pra pensar. É economia. O cara vai fazendo, aí vai fazendo um pouco mais do mesmo. Aí começa a errar a mão ali e aí desce. Isso. Aí depois eles inovam um pouco. Começa a fazer mais do mesmo. Porque você pode ver que nessa... Que todos esses que se deram bem começando. Eles acabam de uma forma... Que não soa tão... Que soa amarga, sabe? Então Homem-Aranha 3 não é tão bacana quanto o mundo de hoje. X-Men 3 não é bacana igual o mundo de hoje. É porque, tipo assim, Homem-Aranha 3 também foi uma loucura de sacanagem. Não, não, sim. Teve o lance da produtora e tudo mais. Tiraram totalmente a... A mão do diretor. A mão do diretor, mano. Sim, não. Tem esse problema mesmo. Mas, enfim. Começa a ter esse lance da produtora querendo investir em filmes super heróis de um tal jeito. Que aí começam a vir as bombas. Vem Mulher Gato, X-Men Origins Wolverine, vem Lanterna Verde. Vem todos os filmes que vão escorregando o que ela fez mais. Vou defender X-Men Origins. É mesmo? Tem Will I Am. Que que é isso? O vocalista do Black Eyed. É o... O cara que quer transporte que anda de chapéu. Tem Ryan Reynolds, cara. Não, fala aqui. Tem Ryan Reynolds. É um filme que, tipo, não é bom. Mas não é uma próxima. Nossa, eu tenho uma lembrança horrível. Eu tenho uma lembrança afetiva com esse filme. Certo. Eu fui rever e eu não achei tão ruim quanto o pessoal fala também. Interessante. É diferente de, tipo, Bruce Jackson. Fui rever e... Entendi. Eu tinha aquela memória da infância. É que, por exemplo, um que eu não citei aqui, porque eu tenho uma memória afetiva, mas eu não peguei pra rever, é o Demolidor. Eu gosto de Demolidor por conta do filme do Ben Affleck, que é o filme de 2003. Mas ele não deu certo na época que ele saiu. Então, tem muita dessa coisa da memória afetiva também, tá ligado? Tipo assim, necessariamente o filme não precisa ser bom, bom, bom. Mas, tipo, te marcou ali, tá ligado? Te diverte, era algo diferente. Trouxe um personagem que você gosta, tá ligado? Ainda tem os marcos. Porque até hoje, em qualquer lista de top 10, você encontra Homem-Aranha 2 e Batem em Cavador das Trevas. Tem os caras que acertam em cheio, tá ligado? Os caras que fazem um serviço bem feito ali que... Mas, enfim, aí nesse lance todo de vários filmes, em 2008, a gente começa a ter um projeto que ninguém sabia muito no que ia dar, mas que você vê que tem um potencial diferente. Tinha tudo pra dar errado. Tinha tudo pra dar errado. Tinha um ator que tinha pra dar errado. Tinha um ator que também não era conhecido, não tinha feito muita coisa. Que é o filme Homem de Ferro, em 2008. Estreia aí, faz o sucesso dele. E aí, ele joga na cena pós-crédito, coisa que ainda não era moda, a cena pós-crédito. Que aí vai ter uma tal de iniciativa Vingadores. E aí, quem conhecia os quadrinhos já ficou, será? E quem não conhecia ficou, tá ligado? Também, que eu achei uma vez na internet também, tem uma versão alternativa dessa cena pós-créditos, que o Nick Fury fala, tem muita coisa acontecendo aí. Acho que ele fala, tem monstros de radiação, mutantes, gente que escala pela parede. Começa a jogar um monte de referência. Ele faz referência ali, tipo, só que eles não poderam usar. Fazendo uma lenta de todos os poderes. Tem o cara que solta fogo, o cara que solta gelo. Tem gente que anda vestido de morcego, só faltou ele falar isso. Só que, tipo, eles não podiam porque tinha toda aquela parada do direito autoral. Porque, tipo, teve a época ali que a Marvel, ela quebrou. Sim. E aí, tipo, eles tiveram que vender. E o Michael Jackson quis comprar também. É o Michael Jackson queria comprar, fazer o filme do Homem-Aranha dele. E aí, eles tiveram que vender pra poder ganhar um dinheiro ali. Então, tipo, os X-Men foram pra Fox, o Homem-Aranha foi pra Sony, o Quarteto Fantástico foi pra Fox também. Isso. Então, eles tiveram que dividir. Ó, Quarteto Fantástico que a gente não falou também. Assim. Mas eu tenho uma memória efetiva muito boa com esse filme. E até hoje eu gosto. Eu revi e sim ainda gosto. Sim, eu acho legal de assistir. Eu não tenho... Eu acho de dois ainda, mano. Porque a parada do... Dois eu não peguei pra rever. Cara, eu acho que a relação deles é muito boa. A química entre os personagens ali é muito boa. Você sente aquela relação com a família que o Quarteto Fantástico tem. Total. É que a parada ruim do dois, mano. É o Galactus, tá ligado? Mano, eu não peguei. Então, esse... Roda, mano. Pra que fazer isso, cara? Tipo, mano, você já fez o surfista prateado, mano. Um bagulho mó emblemático. Aí você pega pra fazer outra coisa emblemática e você cai. Aí cai aquele negócio. Até quando o negócio de ser mais sério é bom. Porque aí eles foram tentar traduzir o Galactus aí pra um bagulho mais... Não vamos dizer palpável, porque um cara que engorre o planeta também não dá certo, né? Mas, tipo, uma pegada mais cavaleira das trevas que fizeram aquela nuvem gigante pra não fazer um cara com capacete de copse tal aí. Pô, mas aí você joga um cara de metal lá voando numa prancha e tá tudo bem. Foi bastante... Foi uma relação deles. É, então. Enfim, de qualquer modo, veio o Homem de Ferro. Aí você já começa a ver o projeto da Marvel que, tipo assim, mano... A Disney botou o pé e o Kevin Feige, que era o produtor, o chefão de tudo, que depois assumiu realmente como o chefe da Marvel Studios, faz o sucesso. Aí vem Homem de Ferro 2, Capitão América 1, Thor 1, não sei o quê. E aí em 2012, enquanto tá ali fechando a trilogia do Batman do Nolan, que é um filme sério, uma trilogia séria, vem Vingadores. Os Vingadores, o primeiro filme de uma equipe de super-heróis que reúne heróis que a gente tava vendo antes. E tem uma explosão no cinema. Foi, tipo, a primeira explosão. Terceira maior bilheteria, tipo, mundial por um tempo aí. Exato. Então faz o sucesso. E aí é quando a gente tem a moda de super-heróis. Porque aí a gente tem não só a Marvel fazendo sucesso. Então Vingadores da História, eles continuam com tudo. Vem o Antiféu 3, Vingador 2. E aí eles começam a apostar em coisas diferentes, como os Guardiões da Galáxia, em 2014. Que era um time que ninguém conhecia. Mas eles tiveram essa coragem de apostar em alguém que ninguém conhecia. E a DC começa a ver que a Marvel já tá criando o universo compartilhado. Enquanto ela tava ali em 2012, terminando a trilogia do Batman, a Marvel já tava se estabilizando com um time chamado Vingadores. E eles, caraca, a gente não tem a Liga da Justiça. Então em 2013 chega um reboot de verdade do Superman. A gente tem um filme do Superman com outro ator, com outra pegada. Que eles puxam pra seguir com o lado realista que havia sido visto na trilogia do Batman. Só que aí, começa a divergir o público. Porque o Superman não é sombrio e realista. Ele não é desse jeito. Ele não mataria um cara com o pescoço na frente de uma família. Ele é um cara da esperança. Exato. Teve uma diferença. Entretanto, ainda foi um filme que foi elogiado. Tipo assim, ele não foi criticado tanto como um Antarna Verge da vida. Ele foi... As pessoas gostaram do filme como um todo. Acharam a atuação do Encavio competente. O filme em si legal de assistir. Então, fechou bacana. Tem umas sensáveis, mas beleza. E aí, eles anunciam já, tipo, o próximo filme. Batman vs Superman. Eles já iam julgar dois heróis do Thanos sem terem apresentado o Batman. E já teria informação de que teria uma Mulher Maravilha ali. Enquanto isso, a Marvel tava prosseguindo. Ela tava ali com Vingadores 2, Homem-Formiga. Novos personagens estáveis, mantendo a linha. E nessa, se você pensar, foi quando começou a dar uma zoada pra Fox também. Porque ela tava pros seus filmes para heróis, mas ela não tava tendo a atenção que a Disney com a Marvel tava tendo. Porque era o que eles tavam fazendo, tipo, fazer uns filminhos do Wolverine. Não, aí eles começaram a rebutar. Eles fizeram a trilogia, deu errado naquele terceiro filme. Eles voltam no tempo pra falar da história de origem dos X-Men. Que aí, em 2011, sai X-Men Primeira Classe. Que, tipo, é um filme muito bom, mas ele não teve tanta atenção. Porque o pessoal já tava meio cansado ali de X-Men. De X-Men. E ele assume um pouco, Agalho. O uniforme já é amarelo. Sim, tem o uniforme amarelo. O pessoal quis correr atrás ali quando a Marvel, tipo, revolucionou, querendo ou não, né, mano? E, tipo, assim, mano, os dois tinham, tipo, uma arma ali na mão, tá ligado? Tipo, a principal equipe de herói, que também é da concorrente, tá ligado? Que era a Marvel. E, tipo, a principal equipe da própria Marvel. E, mano, a Liga da Justiça, tipo, que sempre teve em alta nos desenhos, tá ligado? A Liga da Justiça foi maior do que os Vingadores. Total. Porque, pra falar a verdade, eu não conhecia os Vingadores. Não, eu ia esquecer porque eu ia entrar nos quadrinhos. Até começar os filmes da Marvel e como tiver... Ah, Homem de Ferro não era mainstream. Quem era o mainstream da Marvel era Homem-Aranha, X-Men, que era o Wolverine ali, e o Hulk. Tipo, esse era a trindade da Marvel. E o Quarteto. E o Quarteto. O Quarteto era, tipo, assim, a família da Marvel, tá ligado? Os Vingadores eram, tipo, o time B. Sim. Esses três aí eram, tipo, quem mais quis, se eu fosse perguntar, tipo, a senhora aí, é, tipo, Ah, eu já ouvi falar do Homem-Aranha. Sim. Ah, é o Hulk, que nem o Hulk, hein? Tipo, já eram que abrangiam o pessoal além do que quem conhecia, tá ligado? Mano, tipo, se você parar pra pensar, mano, a Marvel foi meio que um milagre ali, né? Porque, pô, as principais equipes que todo mundo conhecia, eles não tinham, mano. Então eles tiveram que apostar no plano C ali. E que deu muito certo. Você vê como eles são tirados. E aí, nessa entrevista, a gente vê como vai dar errado pras outras produtoras, como elas vão tentar apostar em algo diferente e como elas meio que não vão estar vendo o futuro. Que é, vai dar errado pra todo mundo que não assumir a galhofa. Porque, nessa que o Batman Returns deu sucesso, ele mostrou que trazer o mundo pro pé no chão, mostrar o personagem, o herói crescendo em um mundo mais realista, não iria funcionar com heróis que são tão fictícios, que são tão fantasiosos. Então, se você pensa ali, depois que o Batman Returns dá certo, eles não só apostam no Superman, que é um personagem de esperança num mundo sombrio, mas também o Homem-Aranha. Que aí, quando eles rebutam ali porque deu errado a trilogia do Homem-Aranha e do Tom Aguar, vem o Homem-Aranha do Andrew Garfield, que é o espetacular Homem-Aranha. E ele só tem dois filmes, porque deu errado. Ele assumia uma parada muito séria, muito sombria. O personagem era mais, sabe, com peso nos ombros, assim, em relação ao que aconteceu com ele. Tanto que, foi o primeiro a ser cancelado. A Sony foi a primeira que viu a merda. Porque logo no que deu errado ali com o segundo filme, eles já falaram, vamos correr atrás da Marvel e juntar o Homem-Aranha com o MCU. Porque aí, logo, em 2014, saiu o Spider-Man 2. Em 2016, o Homem-Aranha já estava sendo apresentado em Guerra Civil com a Marvel. E com ele, se juntem a ele. Tinha aquela parada também que eles tinham contrato. Tipo, eles tinham que ter filmes do Homem-Aranha num certo intervalo de tempo, porque senão quebrava o Homem-Aranha e voltava pra Marvel. Sim, tanto que nessa eles nunca largaram. Eles continuaram fazendo filmes de Venom, Morbius, outras coisas aí. E ficaram fazendo um jogo, quase ainda, junto com a Marvel. A Sony tá lá, mas eu acho que a Marvel, eu acho que ela distribui uma parada assim. E a Sony, ela corrigiu o erro em relação ao Homem-Aranha. Você vê que ela pensou no Homem-Aranha. Então, ela trouxe o Homem-Aranha pro MCU, pra Marvel com a Disney. Entretanto, ela cometeu o erro de ainda continuar no universo realista, porque o Morbius é realista, o Venom é mais realista. Eles não assumem a galhofa dos quadrinhos, como o Homem-Aranha vai assumir com os filmes dos Vingadores. E aí, nessa, você tem a Fox. Tipo, ainda mais quando o herói, ele faz parte da posição. Porque eles querem continuar com os direitos do Homem-Aranha. Só que, o problema é que, V não deu dinheiro. O que é que eles vão fazer? Vão fazer outro. Sim. Vão fazer mais. Dá um problema. Só que, nessa, é que aí a gente tem que entrar em outra discussão, que é o fato de que eles têm o multiverso do Homem-Aranha, Miles Morales, 2099, Noir, Noir. Mas aí, pra mim, pode continuar na animação, que tá muito melhor. Não, sim. A animação, sim. Mas que eles poderiam ter apostado já em uma outra versão do Homem-Aranha, eles poderiam. É, sim, sim, sim. Até pra fazer o multiverso, eles podiam ter continuado com a Sony fazendo algum Homem-Aranha, tipo 2099, e um Homem-Aranha dos Vingadores. Ia ter dois Homem-Aranhas do cinema, até que uma hora, encontrar. Pô, ia ser muito louco. Pô, mas tem muitos personagens particulares, sabe? Isso que é, acho que o erro deles, mano, é tentar, tipo assim, ah, o concorrente tá assim, vamos seguir nessa linha aqui, com os nossos personagens mais famosos. Cara, seja diferente, sabe, mano? Tenta outro caminho, arrisca, mano. Vocês já estão na merda, tá ligado, mano? Arrisca outra coisa, velho. Simples, mano. A Marvel, mano, pegou os personagens conhecidos, tornou eles top, e o que decidiu fazer? Você pegar outro personagem conhecido, que são os dois Joes da Galáxia, que, mano, literalmente, se duas pessoas conhecerem, é muito, tá ligado? E, mano, fez o ponto de um sucesso, velho. E aí, nessa, se você pensar, por que eu falei que, tipo, a Sony anteviu a parada? Porque a DC continuou. Enquanto, em 2014, a Sony já tava parando, a DC não só continuou com o seu universo, então tava confirmado já, Batman vs Superman e Esquadrão Suicida anunciaram um monte de filme, mas, tipo assim, os próximos ali, Esquadrão vs Superman, viriam a ser os que sofreriam com essa parada deles não puxarem o mundo dos quadrinhos. E, nessa, a Fox não sabia o que ela ia fazer, porque, em X-Men, ela acerta muito com Dias de um Futuro Esquecido, ele assume bastante os quadrinhos, ele assume um lado legal. O X-Men Apocalipse ainda assume, porque ele tem uniformes coloridos, ele tem um vilão totalmente galhope, é ruim, mas, enfim, ele tá uma coisa quadrinesca. O 4, eu não quero falar sobre. Mas, enfim, a gente tem ali uma coisa que ainda assume, só que aí, em 2015, eles tentam fazer um reboot do Quarteto Fantástico, que puxa extremamente pro realismo. Foi o infeliz que me chamou pra assistir esse filme. Eu não lembro se foi você. Será que foi eu? Não, quando eu assisti, eu vi um grupo de escola. Então, eu lembro que eu assisti com o pessoal da escola também, então, provavelmente, poderia ser você. Mano, eu não tava interessado em ver o filme, me chamaram, eu paguei pra assistir esse filme. Eu também. Sabe qual que é triste? Eu paguei pra assistir. Cara, você viu qual ruim foi o filme? Porque uma semana depois, eu achei ele em HD, no YouTube. Não, nem só isso. O filme já mostrou ser ruim no dia que ele estreou, porque o diretor foi nas redes sociais falar que o filme era uma merda, e que não era o filme que ele queria levar. O que aconteceu ali? O pessoal coringou, sei lá. Fox. Foi a Fox. Foi tipo assim, foi um lance que envolve até o assunto que a gente tá discutindo, porque, aparentemente, o filme tava seguindo muito por uma pegada ficção científica e fugindo da ideia dos super-heróis. Então, ele tava perdendo o lado galhofa. É. Só que ele poderia ser muito bom, sendo um filme, sabe, pegado na ficção científica, no realismo. E aí, eles falaram assim, não, tem que ter nuvem, céu azul, tem que ter luta, batalha final. E aí, cagou. Cara, que eu lembro até hoje de uma entrevista que o diretor deu, falando... Tipo, tinha um perguntado sobre, ah, a gente vai ter os uniformes clássicos nesse filme. E a gente falou, cê tem que dar o que o público quer ver. E não teve. Acho que ele nem sabia o que o público queria ver. Acho que ele nem sabia o que queria um reboot de... Eu fiquei pensando, nossa, que legal, velho. Eu acho que naquela época... Eles vão usar essas roupas pretas aí, mas depois eles vão aparecer igual. Cara, ficou o filme inteiro com aquela moça. Aquela moça, assim, um bando de bandido, velho. Que pedra, de fogo. Nossa, o que me pega no oito é aquele Coisa com a voz fininha, mano. Ah, não dá, velho. Porque a gente teve aquele do... A primeira versão, ele tinha todo aquele vozeirão, tipo... Era só o tubulador, eles nem precisaram montar a voz dele, assim, mas não. Então, era porque o ator do Coisa, na primeira versão do Quarteto Fantástico, tinha aquela voz, né? Sim, então. E o ator do Quarteto Fantástico novo, ele já tinha uma voz mais fininha, então... É tipo o efeito Anderson Silva, tá ligado? Eles, no máximo, eles poderiam ter feito algo meio tipo Darth Vader. É que o Darth Vader não dá a roupa dele ser uma máquina. Mas, tipo, que a voz fica... Bom, mas se você pensar, o cara é de pedra. As amígdalas dele vai ser de pedra, mano. Sim, faria sentido. Os caras não quiseram gastar com... O meu primeiro filme mostra que o coração dele é de pedra, mano. O pai não é o X dele. É todo de pedra, mano. Meu Deus do céu. Mas, enfim. Aí, continuando ali, é do tempo. Aí, depois disso, em 2016, se lança Guerra Civil. E Guerra Civil é um estouro de bilheteria. E eu acho que ele foi um filme que... Hã? É um estouro desde o trailer, mano. Sim. Eu acho que foi o trailer mais hypado que eu vi da época. Não, mas o trailer do Guerra Civil foi interessante porque teve uma competição com a DC ferrado. Porque a DC lançou o trailer do Batman Superman. E deu muito certo. Sim. Era... Ver Batman Superman deu muito bom ali pra todo mundo. E o Guerra Civil tava ali. Capitão América versus Homem de Ferro. Legal também. Eles estavam colocando os maiores heróis que eles tinham ali pra brigar. Exato. Isso dava muita atenção. Então, isso chamava a atenção de todo mundo. E aí, em algum momento desses trailers, a DC lançou o trailer do Batman Superman, em que apresentava o Apocalipse e a Mulher Maravilha. Ou seja, se o filme já tinha esse nível de hype, ele triplicou o hype dele. Sim. E aí a Marvel falou. Não temos mais alternatividade. Tipo, em questão de uma ou duas semanas. Saiu o trailer de Guerra Civil. Eu lembro até hoje da minha reação de quando eu vi o Homem-Aranha no trailer, mano. Mano, foi um negócio muito bom. Não, é impressionante, cara. O efeito Homem-Aranha, velho. Tipo, é muito impressionante, cara. Tipo, o outro ator era outro uniforme. O cara utilizaram uma cena de um cara pulando, tipo, que nem um macaco. E estourou, velho. E estourou. E tipo assim, um outro filme lá, todo mundo brigando, que tinha a DC. Bate no Superman, Mulher Maravilha, a polícia dele. Já era. Mas aí foi na hora que, pelo menos, no mínimo, tipo assim, se não passou o nível, tava ali junto. Era uma competição gigante de hype. E hype entre os dois filmes. Eu acho que, depois que mostraram o Homem-Aranha... Cara, é que o Homem-Aranha é um personagem muito forte. Mas, Bate no Superman, são os personagens mais fortes junto com o Homem-Aranha. Eu também, eu fiquei desanimado com o trailer, porque eu achei que mostrou demais, sabe? Da DC. Da DC, do Batman V Superman, de mostrar ali o Apocalipse, porque, tipo... Até porque eu acho que o Homem-Aranha é esse e eles iam segurar o Homem-Aranha. É, então... Eu achei que eles não seguraram o Homem-Aranha, mas como a DC apostou alto, eles apostaram... A gente já esperava que eles fossem se juntar por algum motivo. O Batman V Superman ali no filme, porque eles iam brigar, mas em algum momento eles iam ter que se juntar ali pra combater o Homem-Aranha. Porque os maiores heróis ali e tal. Só que eles mostrarem ali logo o motivo no trailer, você já fez... Pô, tá, vai ser o filme, eles vão brigar e daqui a pouco eles vão ter que se juntar aí pra você já saber a história. E aí, na hora que mostra o Apocalipse, você sabe, pra que que o Apocalipse vem? Pra matar o Superman, o Superman vai morrer ali no filme. Porque o Apocalipse foi feito pra matar o Superman. Eu entendo, mas quando eu assisti eu tava... Por mim tinha uma outra exposição, porque... Quando o Apocalipse mata o Superman, não tem a Mulher Maravilha e o Batman. Mas, mano, você pega duas histórias que o Superman morre. Quando o Batman enfrenta o Superman... Ele não morre. No... O Olho das Estrelas? Não, morre não, tipo, leva o cacete e fica... É, ele apanha do Batman. Entendeu? E o... O Apocalipse também. Sim. Então, tipo assim, mano, as duas o Superman fica ferrado. Aí você pega essas duas histórias e deixa ali, vilão. Os caras... É. Eles vão... Tava meio que na cara que o Superman ia se ferrado, entendeu? E aí que vem o maior problema, porque aí quando saem os dois filmes, O Guia Se Viril é um filme extremamente gostoso de assistir. Ele é um filme muito divertido, muito rápido, sabe? Tudo que tá acontecendo ali você entende, mas ao mesmo tempo soa dinâmico. O filme do Batman e o Superman é um filme que já sofre de ser muito longo, de ter muita coisa ali que você não sabe pra onde é que vai. Tem muitas coisas sendo abordadas, não tem tempo pra isso. Tanto que depois saiu uma versão definitiva que tinha mais 40 minutos. Três horas de filme. É, é uma versão muito mais longa. Então, tipo assim, você vê que não foi um bagulho planejado pra... Pra ser palpável pro público. Porque já começou também a treta com o Zack Snyder. Porque o pessoal já começou lá o Zack Snyder aí. É, foi quando a pessoa começou aí com outro Zack Snyder. E aí nessa, tinha um Esquadrão Cida à frente. O Esquadrão Cida, ele é o que sofre na hora. Porque o primeiro trailer era sombrio. O segundo trailer já era tocando a música do Queen. Bohemian Rhapsody, tudo animado. Explodido, felicidade pra cima. E isso atraiu o público. Então mesmo o filme sendo ruim, atraiu muito o público. Deu... Que aquilo enganou de jeito. Sim, o Esquadrão Cida, ele deu mais dinheiro. O Esquadrão Cida, ele deu mais dinheiro que o Bajfors Pro mesmo. Então nisso já foi, tipo... Mano, eu tinha uma camisa desse filme. Sim, eu também. Eu tinha uma camisa... Eu tenho balde até hoje do Esquadrão Cida, porque eu acreditei no filme. Eu tinha, mas... Eu vou pular com a sua parede lá. Meu Deus do céu. Foi antes de assistir o filme. Foi. Foi, lógico, foi. Eu tinha na Renner as camisas, eu comprei e falei... Vou assistir o filme, vou cacau. Não, e sabe o que é pior? O marketing do filme era muito bom. Os atores eram muito bons. O marketing do Will Smith, cara. Tinha o Will Smith e o Margot Robbie que tava estourando ali, que já tinha feito os filmes ali com... O Leonardo DiCaprio. É, com o Lobo de Wall Street. Tinha feito... Parada. Mas tipo assim, o Margot do Batman vs Superman também foi muito grande, mano. Sim. Eu lembro que tinha o desodorante do... Eu lembro. Eu também tive. Tinha o salgadinho, tipo, você comprava. Tipo, você vai torcer pra quem? Você compra o salgadinho. É, tem. E, mano, o da hora que foi, tipo assim, duas tretas, né? Que era a hashtag... Capitão América. Capitão América, hashtag... Aí, hashtag Superman, hashtag Bat. Então, essa foi a época que os filmes super-heróis, eu acho que foi a época que começou a chegar no ápice. Foi quando começou... E teve time, dólar, discutindo se tá em corte. Exato. Então, tipo assim, foi a época que os filmes super-heróis ficaram muito na moda. Tava todo mundo falando sobre esses filmes que iam acontecer, as batalhas dos super-heróis. E aí, nessa... Exato. Enquanto isso, já vamos cortar um pouquinho mais a parada. A Marvel, história. E a Civil História, e vem Vingadores e a Infinity História. Mas ainda, Ultimato é o evento mais épico de todos os filmes super-heróis. Ele faz a parada... Ele faz... Ele faz em dobro, ou até em mais vezes, o que o primeiro Vingadores fez. Porque se o primeiro filme dos Vingadores tinha juntado, sabe, vários super-heróis, uns cinco super-heróis, esse tava juntando todos os filmes da Marvel em um só. Era... Era um encerramento. Era um encerramento. Tudo aquilo que demorou muito, tá ligado? Foi construído por dez anos. Todo negócio dez anos. Era um encerramento de uma porta. Isso. Foi um momento muito importante. E a DC, nesse aspecto, começou a se perder. Porque aí ela viu que deu errado. Aí, Mulher Maravilha já é um filme mais tranquilo, mais feliz. Mas... E dá certo ali na bilheteria. O Liga da Justiça é o que sofre o maior problema de todos. Que eu não sei se a gente fica falando aqui porque é uma história gigantesca. Mas é o lance do Zack Snyder perder a filha dele. Outro diretor assumir. O outro diretor que assume é o Joss Whedon, diretor de Vingadores. Então ele tenta deixar o filme mais colorido. Mas ele ferra com toda a história. É um diretor babaca. E aí o filme se perde. Não é bom na bilheteria. Tipo, o filme da Liga da Justiça. Que era o que tinha a série animada lá nos dois mil. A mais famosa que todo mundo tinha assistido quando criança. Foi o filme que fracassou. Foi o time da Liga da Justiça. Foi o que fracassou. Exato. Eles se apressaram demais. Não era pra ter corrido. Viu que a Marvel já tava construindo. Já tava lá chegando pro seu encerramento. Sim, sim. E eles pensaram. Pô, a gente tem que dar uma corrida aqui. É tipo, mano. Você comprou os melhores jogadores sem treinar. A Marvel estabeleceu os super-heróis antes. Fez o filme do Thor, Dome de Ferro e do Capitão América. E teve ali o notebook que é esquecidinho. E aí foi fazer o filme dos Vingadores. Eles fizeram o Batman vs. Superman. E aí eles já foram fazer. E só depois que eles estavam planejando fazer o filme. Dream Maravilha, Flash, Cyborg. Aí foi tudo cancelado. Só foi sair do Flash hoje, esse ano. Foi esse ano ou ano passado? Foi esse ano, né? Isso foi o filme, né? É, 2003. Não, então. A gente já pode chegar na série daqui a pouco. Mas, tipo assim. Até em relação aos filmes. Se você pensar a Marvel, ela tem um antiferro 1. Um antiferro 2. Aí vem os Vingadores. Os Vingadores parece que o antiferro vai morrer ali numa cena. Ele leva o míssel pra cima. E tem toda uma construção pra você pensar que ele pode morrer. E você... O bíblico também. Isso. E se ele morresse, você sofreria. Você sentiria o impacto? Porque ele foi estabelecido muito bem no primeiro e no segundo filme. Sim. Ou o Superman, ele tem um filme. No segundo, ele aparece muito menos que o Batman. E aí ele morre nesse filme. Você não sente nada, pelo amor de Deus. Eu tive uma morte mais, merda. E nessa, tipo, um ano depois, tava saindo o Gordioso da Galáxia 2. E o pai do Peter Quill. Que é, tipo, ninguém. Nossa, o Yondo teve uma morte mais impactante que o do Superman. Cara, que é o maior superman que eu fiz. Você tá de sacanagem, né? O Groot. O Groot no primeiro... A gente conheceu o Groot. O Groot no primeiro... O Groot no primeiro... Eu não sei o que... Não, pera. Não tinha pensado nisso agora. Cara, o Groot, a gente tinha acabado... Mano, a gente não... Era uma árvore. Nossa, a gente... A gente virou vegano ali, tipo... A gente chorou pra uma árvore. Já era uma ideia de vídeo. Personais que tem mortes mais impactantes que a do Superman. Verdade. Dá pra fazer um... Você... E enfim... E aí nessa você tinha algumas apostas da Fox, que foi interessante. Porque aí foi quando a Fox, ela começou a tentar ser diferente da Marvel. E assumir uma parada dos quadrinhos que era, tipo, ou muito realista, ou muito quadrinesco. Porque em 2016 vem Deadpool, que dá muito certo. É o primeiro filme de super-herói ali que vem pra mais de 18 anos. Tem sexo, tem palavrão, tem tudo. E em 2017 vem Logan, que é um fechamento para os filmes dos X-Men. Filme Sombrio, Pesado e os dois são sucesso. Extremamente elogiados. Você pegar, tipo assim... Faz o diferente, cara. Faz o diferente. Entendeu? Pega um personagem não tão conhecido. Tipo assim, o Logan, lógico que era conhecido, mas o Logan tava velho, mano. O que você esperava do Logan ali, tá ligado? Tipo, todo caído, todo quebrado, mano. Cara, conseguiram fazer um dos melhores filmes. E, mano, muito bom. E o Deadpool, mano, sei o louco. O Deadpool é... Pensa comentário. E aí o Deadpool é interessante, porque o Deadpool logo em seguida, tipo, em dois anos, ele tem o segundo filme ali, dá muito dinheiro também. Mas aí eles deram uma descansada. E aí, enfim. Nessa, a DC... É porque aí começou as conversas de vai vender a Fox? Como é que vai ficar? Foi, começou a dar o problema na Fox. Porque aí, depois do Deadpool 2, veio o X-Men 4, que é o Fênix Negra. Aí esse, ele... Aí foi. Cara, o filme passou esse filme na TV, esse dinheiro mesmo. E, tipo, no finalzinho, tipo, na última cena do filme, tipo, tem lá a cena, Fênix morre lá, Jean Grey, tipo, o filme encerra que você vê um passarinho pegando fogo voando. Pra quê, cara? Não ia levar a lugar nenhum. Melhorar se colocasse no filme da Paula Fernandes. Passarão de fogo. Que é melhorar muito filme. E aí, nessa, a gente vê que a DC se perde total. Porque aí, ela lança depois, um ano depois, o Aquaman. Porque aí, o Aquaman, ele assume totalmente os quadrinhos e o lado galhofa. Ele tem uma pegada muito Marvel. E aí, ele é o primeiro filme da DC, do universo DC, a dar um bilhão. Vou sei como, cara. Muito legal. Agora temos uma treta. Treta. Agora temos uma treta. Muito bom. Por mim, o Aquaman, ele funciona porque ele assume muito os quadrinhos. Eu acho ele muito divertido. Ele passa muito rápido. Ele pega o lance ali de trazer pro mar colorido. Faz totalmente falas super cafonas. Mas ele assume. Eu gosto porque ele assume toda a breguice dos quadrinhos. Que viria mais pra frente. Porque aí, você tem os filmes... A Marvel continua na mesma pegada. Tipo, nunca mudou. Ela tem uma parte da galhofa, mas uma parte do realismo que funciona pra ela. Só que aí, você tem a DC, que ela começa a variar. Porque assim que deu errado o Liga da Justiça, ela começa a dispersar. Então, o Aquaman é um filme mais galhofa, quadrinhos. O Shazam é um filme mais infantil, comédia, sessão da tarde. Os intervalos entre o filme. Enquanto a Marvel tava lançando, tipo, três filmes por ano, eles já estavam falando, ó, filme por ano, há 14 anos. Isso. Porque aí, depois, aí vem Shazam. Aí, se eu não me engano, vem até Aves de Rapina, que traz uma pegada já mais de 18 anos. Então, relembro que a gente viu em Deadpool. Ela dá umas quebras de quarta parede. E aí, vem Joker. O Joker joga de novo o lance de que... O lado realista funciona pro super-herói. Mas o Joker é um bagulho, mano. Tipo assim, muito fora da curva. Sim. É muito fora da curva. Não, mas por mim é um fora da curva que remete a, tipo, Logan e Cavaleiro das Trevas. Eu acho mais fora da curva ainda. Não, sim, eu entendo. Ele é mais fora da curva. Ele é mais pesado. Eu acho que nem dá pra ver como filme de quadrinhos, tá ligado? Sim, é o que... Se você tira o nome Coringa... Esse que é o ponto que eu ia falar. Thomas Wayne, essas coisas. Funciona como um filme muito bom. Nossa, consegue jogar qualquer outros personagens ali. Não seria como um filme de quadrinhos. Sim, sim, entendo. É só os nomes dos personagens ali. É, eu acho que esse é o principal ponto de que ele realmente se diversifica. Porque a galera fala, tipo assim, mano... Eles não iam fazer sucesso com esse filme e eles botaram o nome de Coringa, tá ligado? É, foi isso. Porque aí é um outro filme que bate um bilhão novamente. Então mostra pra dizer que o lado sombrio... Quando bem feito, acerta. Que é um filme que nem precisaria, mas agora vai ter continuação, né? Exato. Tô confiando porque é o mesmo diretor, mesma produção. Como que é o nome? É o Todd Phillips. Todd Phillips que fez o... E o Joaquim Phoenix, ele já falou que ele não aceita fazer continuação. Então se ele tá fazendo a continuação... Todd Phillips. É o que fez o supermer no caso, não foi? O pessoal gosta de falar muita coisa também, aí não faz nada. Não sei, todo mundo que fala, quando fala assim... James Gunn, quando ele fala, acontece. James Gunn falou que ia sair, voltou. Pra fazer o Guardiões da Galáxia. Ah, mas era a família dele, né, mano? Ele foi famoso pelos Guardiões. Ele devia isso. O Joker... Nasceu o Joaquim Phoenix, tá ligado? Sim. Depois de... Acho que Her, não foi? Que ele fez? Her. Foi o que ele fez o sucesso ali. Enfim. Aí nessa, a DC, você vê que ela varia. Ela começa, tipo... Porque aí, acho que em 2021... Nossa, acho que tem Mulher Maravilha 1984. Porque aí foi quando veio a pandemia, eles deram aquela cessada. Eu acho que em 2020 o lançou A Vista Rapina e já começou a pandemia. Que, tipo, já afetou pra caramba. Isso. Apesar de ser um filme muito divertido... A Vista Rapina é muito divertido, mas... Não teve público... Porque ele saiu e logo em seguida deu a pandemia. Ele não pegou o tempo pra ganhar. A gente teve um gap de um ano aí, sem nada. Sem nada. Sem nada. Tipo, a Marvel que tava lançando três filmes por ano, ficou um ano sem fazer nada. Mas a Espadra da Suicida... Eu... Calma aí. Eu acho que ainda em 2020, vem Mulher Maravilha 1984, porque ela sai em dezembro. Ou seja, é quando a pandemia tava, não melhorando, mas tipo... Ah, vocês podem ir no cinema com máscara. Mas eu acho que já deu um problema também, que... Por causa do streaming. Que eu acho que o filme saiu junto... Tava naquela época de filme sair junto com o streaming. Tava. E aí já dava aquela problema na bilheteria e tal. Foi. Porque aí o que acontece, aí sai Mulher Maravilha. Aí dá o tempo. Eles esperam melhorar de novo, porque eu acho que, se não me engano, tem umas da pandemia a piorar. Então eles cessam de novo o cinema. E aí, lá em 2021, no meio do ano, vem Viuvá Negra. Já tava tendo a série da Marvel ali. Isso, as séries da Marvel começaram em 2021. Tipo, tava tendo aquele hype todo, com a DaVision e tal. Aí depois teve Falcão e o Solano Invernalto. Tipo, são séries boas com final mais fracos. Todo mundo critica isso até hoje. E aí, na segunda metade, acho que, de 2021, lança Viuvá Negra, que é a volta do cinema pra Marvel. Um mês, um ou dois meses depois, vem o Esquadrão Suicida do James Gunn. Sim. Que aí é quando ele traz a galhofa. É quando realmente os filmes dos heróis começam a ter uma parada de assumir a galhofa, assumir o lado brincalhão, assumir o colorido e o tosco. Que a gente já tinha visto algumas vezes. Deve toda a polêmica dele, que ele saiu da Marvel e tal, foi demitido. Deve o apologia, não vai ter mais que o Guardians 3. Aí ele vai pra tecer. Não, nem Aranha Verso. A gente vai botar nesse meio? Então, porque é que o Aranha Verso, ele não estourou. Mas ele foi importante. Ele foi importante pro lance do galhofa. Porque, tipo, em 2018 saiu o Aquamel e em 2018 saiu o Aranha Verso também. Então eram dois filmes assumindo os quadrinhos. É que o Aranha Verso teve o lance de remodelar as animações. E por conta de animação também, tipo, não vai atingir tantas pessoas. Igual o filme live action. Por mais que seja muito melhor do que vários filmes live action aí. Não, assim, o Aranha Verso animado é 10 vezes superior ao Aranha Verso live action. Com certeza. Mas, a gente gosta do live action porque é a nostalgia. É o fanservice que eles trouxeram ali. E também, tipo, assim, é você pegar, assim, o Homem de Ferro, tá ligado? É, tipo, uma nova aposta, mas não foi, tipo, a maior bilheteria. Ah, a bilheteria foi boa. Foi boa, mas, tipo, a... Já engingiu mais, gente. Minha mãe foi no cinema assistir o Homem de Ferro na estreia, tá ligado? Na estreia não, mas, tipo, ali quando lançou ela foi assistir no cinema. Então, eu acho que foi, tipo, uma aposta ali da Sony, tá ligado? Que tava, tipo, bem fraca ali, querendo ou não. E, mano, tipo, ela conseguiu revolucionar também. Pô, e foi quando a Sony, ela começou a ganhar os fãs, né, mano? Porque ela fez o Aranha Verso e fez o Homem-Aranha do PS4. Sim. Então, ela pegou bem a fita pra gente. Ela pegou o jeito da coisa ali, tá ligado? Tipo, assim, vou fazer tudo. O que dá certo com o Homem-Aranha? Porque aí, no ano seguinte, viu o Homem-Aranha longe de casa? E faz uma baita de uma bilheteria. Mas, pros fãs do Homem-Aranha, aquilo destruiu. Porque aí, depois disso, veio a polêmica real da Sony, tipo, assim, e se a gente pegar o Homem-Aranha de volta pra gente? Aí o público se dividiu, porque, tipo, assim, eu lembro que muita gente, eu acho que vocês dois estavam, tipo, assim, pelo amor de Deus, não, fica no MCU. Eu já tava, tipo, assim, talvez na Sony seja a melhor. E aí, foi... Cara, não sei. Porque por mim, é tipo, assim, quais são os melhores? São da Sony, mano. A Sony tá no equilíbrio. E que não, não, não. O Homem que foi um estouro, veio por causa da Sony. Porque a Sony falou, mano, vamos resolver isso com multiverso. Aí, a MCU... Porque nem era pra ser. Porque nem era pra ser. Nem era pra ser. Não era pra ser. Terceiro filme do Homem-Aranha e do Tom Holland, era pra ser a história dele ali. E, tipo, encerrar. Mano, ia ser um fechadinho. Isso era a menina da trilogia. Eu acho que eles iam trazer Craven, sei lá, alguma coisa assim. Tipo, pra ser uma vilão ali. Só que como eles viram, que deu problema, que os fãs não gostaram de ir longe de casa, que deu isso e aquilo. Porque... Esse cara caracterizou muito o Homem-Aranha. E o multiverso começou a ser muito falado. E começou aquela parada de multiverso. Eles falaram, viu, vamos trazer aí o... Bota aqui o povo quer. Bota aqui o povo quer. Porque, tipo, já tinha, já tinha aquela falação desde o segundo filme. Porque tinha a parada do... Porque o segundo filme já começa a falar sobre o multiverso. É, o mistério... E antes disso, a gente já tinha tido o Aranha-verso. O Aranha-verso já tinha se mostrado como... E o mistério fala de, ah, eu sou um guerreiro do multiverso. Aí começa, ah, o multiverso é real? Que isso, que aquilo? Aí no final não foi nada. Não foi nada. Mas aí começou aquela... Pô, será? E se eles trouxeram... Aí vem as fanartes todas. Vem as fanartes. Então é só o grupo que gostou, tá ligado? Assim, o... Então, enfim... Nessa época aí, já tava... 2021. É, 2021. Tem aqueles problemas no finalzinho de série. Quer voltar e falar sobre as séries? Ah, fala depois. Eu acho que dá pra falar no geral, assim. Porque dá pra falar rapidinho e chegar aí. É, a gente já pega esse começo, porque tá todo mundo junto ali. Não, não, é porque, assim, se for voltar... Teve Smallville? Sim. Lá em 2000. Então, tipo assim, voltando um pouco. Vamos fazer isso rapidinho. Porque teve o incrível Hulk lá nos anos 90, acabou aí. Show. Em 2000, veio a série do Smallville. Smallville durou 10 temporadas. Ou seja, era... Eu acho que compartilha, conecta com o que você falou lá no começo, de tipo assim, as pessoas aceitavam qualquer produção de super-herói. Porque era o que tinha. Então, a gente tava tendo os filmes, Homem-Aranha, X-Men e isso aqui, e tinha Smallville, era a série do Superman. Que era ainda uma série que eles... Era a série do Superman que eles tinham vergonha de falar que era do Superman. Sim, e era, tipo assim, mano, 20 episódios por temporada. Aventuras do Superboy. 40 minutos todo episódio. Então, tipo assim, era uma série muito longa pra você assistir hoje em dia. Mas ela durou 10 anos. Ela se fortaleceu e ela foi até o final, mesmo com ela perdendo o público, mesmo com ela perdendo a qualidade, ela conseguiu se manter. Tentaram fazer a liga da justiça deles ali. Cataram os personagens. Tipo, pô, vamos biquem mais barato aí pra trazer. E bota a jaqueta de cura. E bota a jaqueta de cura. E aí conecta com aquele lance de não assumir tanto a galhofa dos quadrinhos. Mas também porque tinha um lance deles a origem, enfim. Enfim. Teve ali e terminou. Mas eu tenho sempre muito disso de não assumir a galhofa na série. Então, mas aí vem um lance. No que terminou, a DC, enquanto no cinema eles foram pro caminho de ir pelo sombrio realista como foi o sucesso do Batman, o Superman, por mais que ele tivesse ele era muito pitoresco, diálogo, cenas. Ele assumiu uma parada galhofa. E aí a gente tem Arrow. Aí estreia Arrow, depois estreia Flash, estreia Supergirl, Legends of Tomorrow. Aí eles revolucionam. Porque aí eles começam a fazer o que a Marvel fez no cinema. Que é conectar todas as séries e fazer um universo compartilhado. E deu muito bom pro Maia ficar ali. Porque era tipo, era você querer ver os personagens se encontrando de séries diferentes. Mano, era muito bom você ficar esperando tipo, mano, vai lançar episódio e tal. Exato. Foi um hype. Tanto que aí, aí quando a Marvel começou a ver Arrow e Flash no sucesso, aí ela correu atrás. Porque aí em 2013, que já tava tipo, na segunda temporada do Arrow, Flash já tava confirmado e já ia ser o universo compartilhado, a Marvel lança a Legends of Shield. Só que a Legends of Shield não dá tão certo. Porque a galera queria uma coisa que envolvesse mais os filmes e eles fogem pro caminho mais espionagem. Eles fazem os bastidores, galera. Tanto que por muito tempo eles falam, ah, Legends of Shield nem tem nada a ver. Exato. E até hoje falam. Quem assistiu a Legends of Shield até ao fim, quer acreditar que tá conectado ou quer falar que não porque enquanto a Marvel caiu de qualidade, eles of Shield, tipo assim, mano, depois que você vai até uma, tipo, a segunda temporada pra frente, mano, o bagulho fica muito bom. Então, tipo, a série realmente melhora de qualidade pra quem continua. E muita gente desistiu na primeira temporada exatamente porque ela entregou. E nessa DC tava ali fazendo o universo compartilhado. Em 2015, Marvel Netflix faz ali Demolidor, Jessica Jones, Luke Cage, Punho de Ferro. Aí eles copiam a ideia da DC no quesito de série de universo compartilhado. e nessa eles decidem puxar pra algo diferenciado dos filmes, que é o universo realista. Então, puxa pro chão ali, bem realista. Eles ainda assim falam, ó, eles, aconteceu as coisas do filme. É, eles citam os filmes. Eles ainda falam o negócio, ah, você conhece o Capitão América, teve a Batalha de Nova York. Então, eles comentam algumas coisas e fazem o universo compartilhado. Dá certo até certo ponto. Até certo ponto ali, porque Demolidor deu muito certo, deu três temporadas, e as outras davam aquela audiência, mas a crítica... Não era a mesma coisa. Aí Defensores, que foi a série que juntou todo mundo... Foi o Vingadores da Netflix. Foi o Vingadores da Netflix. Não deu tão certo também, não foi de uma qualidade muito satisfatória. E aí nessa, a Disney já começa a trazer o streaming dela. Então, as séries da Marvel e Netflix são canceladas. A gente tem a informação de que vão ter séries pelo MCU mesmo, que estarão conectadas com os filmes pela Disney+. Vem o recomeço, né? Vem o recomeço. O recomeço é depois do sucesso. Isso. Principalmente porque eles viram o que aconteceu ali, viram a DC também. Aí foi quando começou com a qualidade das séries da CW e DC. Então, Arrow começa a acabar, Flash também, e vai assim... A galera para de falar muito sobre e começa a virar muito moda. Porque nessa, você está tendo muita série da DC, você está tendo os filmes da Marvel, você está tendo alguns filmes que dão certo, filmes que dão errado, séries que dão certo, séries que dão errado, mas já começa a ter muita produção. The Boys é uma série que surge para dar uma refrescada. Porque quando ele vir, ele bota no mundo real, bota os heróis como pessoas escrotas, soa do mundo, pegado, uma paródia, as pegadas de super-heróis. Exato. Eu acho que, tipo assim, The Boys é meio que uma crítica ao cansaço de super-heróis. De tanta coisa que tinha, sabe? Sim. Era coisas que davam certo, coisas que não davam certo, era a encheção de linguiça, aí o cara vai lá e faz o quê? Tipo uma merda, parça, isso daí dá muito certo também, Sim. Isso é da hora, parça, tipo. É o diferencial, mano. Sim. Eu acho que, tipo assim, você cansa as pessoas fazendo as mesmas coisas e as pessoas se perdem fazendo as mesmas coisas, tá ligado? E aí a gente vai chegar no ponto. 2022, 2023, que é quando é... desgringola, desgringola o lance dos super-heróis. É, vou dizer que, tipo assim, não é uma época ruim, mas é uma época confusa, começa bem, se você pensar. Sim, começa bem. Quando vem WandaVision ali, Viva Negra, a gente tava com aquele tempo sem os filmes da Marvel. As séries ali começam bem, tipo, Viva Negra, ah, Viva Negra não, WandaVision, Falcão, Soldado Geral, o Loki ali, as séries começam bem, tanto que era um problema que a gente sempre falava, o final é mais fraco do que o começo. E aí começa a vir outro problema por mim, que é tipo assim, um atrás do outro. Sim. Porque a gente tinha um espaço de três, de meses, entre três filmes. Pensa. E a gente tava tendo série e filme. Ó, em um ano lançou WandaVision, Falcão, Loki, Hawkeye. É, Hawkeye, What If... E aí a gente teve Viva Negra, Shang-Chi, Eternos, e Homem-Aranha sem volta pra casa. São nove coisas em um ano. Tem muita coisa. Só da Marvel. Que a Disney ainda tava escutado, se daí tinha séries de Supergirl, Super Mario e Lois, Pacificador, já tava sendo confirmado. Mano, Titãs. Titãs ainda tava acontecendo. Olha, cara, Titãs, eu vou falar a verdade de Kipcês, cara. Foi uma das maiores DC. Isso. Sim, esse foi triste, meu. Mano, você pega tipo uma equipe muito boa, velho. Que, mano, é muito difícil de fazer. Eles eram tipo os X-Men da Marvel. Eles tentaram fazer o negócio do Supergirl sério quando já tava todo mundo cansado disso. Sim. Só que, cara... Com uma equipe que não era pra ser. E é muito interessante você falar isso porque, tipo assim, na mesma época saiu o Patrulha do Destino. Patrulha do Destino não teve a mesma atenção tanto por nome de time não ser tão famoso quanto porque não foi pra Netflix. Era a série também, né? Então foi pra Netflix. E aí nessa, Patrulha do Destino é uma série que ela joga pra realidade, mas ela é muito galhofa. Ela é galhofa... Eu não assisti ainda. Então, é que não eu assisti a série, mas tipo assim, ela é galhofa a ponto de uma coisa que a galera foi muito ver recentemente em alguma série que eu não lembro agora, acho que Arlequina, alguma coisa aí que teve atualmente. Mano, Patrulha do Destino na primeira temporada que tava ali junto com a primeira temporada de Titãs, mostrou um rato beijando uma barata. Hã? Exatamente. Não tem coisa mais quadrinho e escrota do que essa, tá ligado? O negócio é muito Rick e Morty, na verdade. Tá vendo? Então, enfim, você realmente mostrou isso que Titãs não deu uma parada assim, até porque aí foi saindo uma temporada pior que a outra, o negócio, meu... Cara, aquele negócio com charada, mano, me deu dor de cabeça. O charada é verdade. É que aí já era terceiro temporada. Tipo assim, ó. Geraldo já tinha desistido. Graças a Deus, eu não vi. Pegue o canal do Pido e assiste a gente reagindo aos últimos episódios. A gente começa a zoar, mano. Eu começo a dormir. Verdade. Tem um episódio que eu começo a dormir. Verdade. Eu falo, meu Deus, eu tô me aguentando aqui, velho. Nossa, sim. Muito ruim. Muito ruim. Muito ruim. E já triste, mano, porque tipo assim, eu tava até que gostando, tá ligado? Mas, mano... Nossa, velho... Tipo, tinha coisa que não funcionava, mas ainda dava pra ir, tá ligado? Nesse universo realista. Ainda assim, foi caindo. E nessa, você vai vendo como o Galhopa vai sendo cada vez mais assumido. Porque o Esquadrão, você se assume muito bem, é muito elogiado pelo público. Aí... Só que aí vai sendo no finalzinho de 2021 que o pessoal começa a ficar de saco cheio da Marvel. Desperador também. É, que eles comentam... Principalmente o Breno. Nossa senhora. O Breno começou a adiar a Marvel. A Marvel depois... O Breno é amargo. O Breno é chocolate amargo, entendeu? Quem é amargo? O Breno é essa 3, ele curte, mas... Não, aí é que tá. Aí é que tá. A gente já vai virar as atuais. Tem aqueles respiros, tá ligado? Sim. Ainda tem porque aqueles projetinhos ali... Tipo... Ah, não vou dizer que foge do patrão porque não foge muito. Então tem tipo, ali no finalzinho de 2021 tem aquele respiro do Homem-Aranha. Homem-Aranha hype pôr pra caramba. Teve todo o negócio da teoria e tal. Trouxe muita gente. Ia trazer todo mundo, ia juntar todo mundo. Exatamente. Então deu uma coisa legal pra... Já trouxe aquele negócio da nostalgia e já pegou no coração. que esse é um filme com o roteiro fraquíssimo. Tipo... Pô, eu não diria fraquíssimo. Eu não diria fraquíssimo. É que eu acho que você exagera um pouco, tá ligado? Tipo, eu acho que nem chega tão no roteiro. Eu acho que pega ali no... O roteiro é ok pra mim. É. É aceitável ali. É o roteiro aceitável, mas dava pra ter sido... O roteiro... O roteiro aceitável que tava pra ter sido muito melhor. E ainda tem aquele negocinho ali do... Do John Watts que o pessoal já tava cansado que era o diretor do Homem-Aranha e já tava pensando por... que era o pau-mandado da Sony. É, o pau-mandado ali. Que você pensa... Tem umas cenas tão boas ali no filme que você pensa... Não é possível que foi... Não foi ele que dirigiu. Tipo, eu tenho certeza que aquela... Quando eles foram gravar a cena da morte da Tia May, ele tava de folga no dia. Todo mundo fala. E eles colocaram... Vamos fazer isso aqui antes que ele chegue, vai. Vamos filmar. Amanhã morrendo aí. Vamos fazer tal. Tom Holland. Ou aquele dia ele tava muito inspirado. Aquele dia ele acordou muito bem da vida. Que difícil, né? Porque é realmente um momento muito cinematográfico. Exatamente. Tipo, o Tom Holland ele dá o máximo na tatuação. Isso que é o problema. E a cena seguinte dele olhando o telão e chorando. O Tom Holland as cores da Disney. Ele é muito bom ator. Ele é muito bom ator. Ele ajuda, né? Mas eu acho que esse filme ele marca mais. Ele tem dois problemas pelo antes, mano. O antes, eu acho que eu nunca vi isso tipo assim, desde Guerra Infinita. Eu nunca vi isso em nenhum filme, mano. Ok. Tipo, as pessoas ficarem especulando, ficarem esperando o nome. Aí tipo assim, eles lançavam alguma coisinha e a internet se fodia. Mano, isso, cara... É porque era o primeiro filme que finalmente ia assumir o multiverso. Sim. Então essa era uma novidade também. E esse é o primeiro filme. O que eu ia fazer? Eu ia falar que eu ia fazer? Eu não fizeram. Aí logo que eu ia fazer só no finalzinho teve ali um negócio... Teve a brecha. Teve a brecha. Abriu o multiverso. Aí no filme do Homem-Aranha que era pra ser tudo tal e eles ficaram todos escondendo eu não mostrava em trailer eu não mostrava em nada. Aí vazou o negócio. Eu lembro que, cara, eu fui no cinema o pessoal gritou. Teve a cena vazada do Andrew Garfield de Ajoelhadinho. O pessoal gritou quando ele ajoelhou. O pessoal a cena vazada aí. Então, tipo, o hype desse filme foi muito, muito grande. Então, teve todo o negócio da nostalgia ali. Pegou o Homem-Aranha e o Homem-Aranha já mexe com todo mundo. Então já foi aquela coisa maravilhosa. Aí... Então, tipo, por causa do hype a gente não reconheceu que o filme também era mais fraco. Aí tá, 2022. Eu acho que 2022 é quando o bicho pega. É, 2022 o bicho pega. O bicho pega porque aí vem até na qualidade dos filmes. Sim. Porque em 2022 eu acho que a DC dá uma descansada, só tem Adão Negro. e Adão Negro por mim é péssimo. E a Marvel vem com Doutor Estranho que eu curto, acho divertido. Eu acho divertido porque ele tem a galhopa dos quadros. Tem a direção do Starry. Tem a direção do Starry também. Mas o roteiro também já é mais fraco. Já é mais fraco. E aí você tem Thor, Amor e Trovão. Nossa. Aí, pô, eu acho que tem mais algum filme e aí o Pantera Negra ou tem algum no meio. Tem o Thor e qual? Eu acho que eles diminuíram os filmes e deixaram a série dali. Tem a série também porque aí tem Cavaleiro da Lua, Miss Marvel e She-Hulk. Mas aí sabe qual ficou o problema da Marvel? Tanto que aí, ó... Ele tenta amarrar tudo, mano. No filme. Tipo assim, o roteiro, ele tem que ser ao redor da amarração do universo. Cara, eu acho que eles largaram um pouco da mão ainda nesses últimos filmes. Tipo, tentar amarrar. Porque eu achei que esses filmes eram mais desconexos. Mas por conta disso, eles perdem meio que a liberdade. Eles estão presos a uma coisa ali que eles não conseguem fazer o filme original, uma história, tipo, sabe? Uma história boa mesmo. Então, eu gosto do Doutor Estranho porque ele é o que me soma mais original. Ele vai na pegada de terror, ele zoa com o multiverso, ele viaja pelas coisas. Sabe, ele é um filme muito viajado. Eu acho que ele é muito divertido de assistir. É que eu acho que você pega na direção do seu Ramiro, porque isso é muito mão dele. Sim, sim. A direção ajuda, querendo ou não. Por mim, eu não curto muito a primeira temporada de Loki porque eu não sinto que ela tenha uma direção. Porque o roteiro também, o mesmo roteirista de Loki é o roteirista de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Então, por que eu gosto da Doutor Estranho? Porque é o Sam Raimi ali dirigindo. Ele faz um negócio que faz funcionar diferente. Mas, por mim, até Pantera Negra, mano, acho que foi uma das maiores decepções que eu tive, porque eu achava que o Wakanda Forever podia ser o melhor filme. Cara, podia ter sido um drama muito bom. Podia ser, mano. Eu acho que é isso que eu ponho. Porque aí a galera vai falar, não, mas aconteceu a morte do Chadwick. Eu falo, exatamente por isso, o filme podia ser um dos melhores pela morte do Chadwick. A forma como você falou, os trailers são perfeitos. São um dos melhores trailers da Marvel, cara. Nossa, as músicas e tal. O drama em volta da morte do personagem, de você trabalhar alguém pegando o legado disso, um novo vilão, um amor. Não era só o personagem que tinha morrido, o ator tinha morrido, não tinha como ele voltar. A gente tem que resolver muita coisa ali, mano. E às vezes, tipo assim, mano, personagem novo, vilão novo, você resolver a morte, tipo, tanto do ator, dentro do universo, aí você amarrar com o universo. Não, mas você vê que o filme não é amarrado com o universo. A única coisa que ele tem, que aí é um problema, é a personagem nova, que aí é pra amarrar com o universo. Tem um carinha lá também. O Namorso? Não, o Namorso. Por quê? Ah, mas não tem nada que amarra, assim, pro invasão secreta. Tá ligado? Então, mas tem que mostrar, tipo, uma conexão com ele pra conectar com as outras coisas, tipo assim. Aquilo ali já conecta com invasão secreta. Cara, eu não sei tanto porque, tipo assim, o filme quando ele começa, ele tá perfeito pra mim. Como ele mostra a morte do Chadwick, como ele apresenta o problema do governo em relação ao Wakanda. Cara, o Rossi é totalmente inesquecível. Ele não tem papel nenhum no filme, cara. Ele não tem papel nenhum. Por mim, quando ele começa... Eles têm que usar alguma coisa pra amarrar o filme, tá ligado? Eu não sei, mano. Não me soa mais, tipo, como antes, tá ligado? Que era uma coisa muito natural, tipo... aparece um easter eggzinho ali, você fala, opa, pode aparecer outra coisa ali. Parece que eles... Eles preocupam pro roteiro se encaixar muito com o próximo filme. Isso, como se o roteiro fosse feito pro... Tipo assim, no final dessa peça, a gente tem que fazer o formato dela pra encaixar com o próximo filme. Eles não fazem pensando no filme em si como filme. Exatamente, mano. Sabe? Que aí é o problema, porque se você pega os que deram certo, as coisas que dão certo nesse curto período, são filmes mais... São coisas mais fechadas. Tipo assim, por exemplo, no ano em que teve Cavaleiro da Lua, Miss Marvel e Shihouki, a série mais elogiada foi Pacificador. Porque era a série mais diferente, era a série fechadinha, não tinha coisa nenhuma contra o universo, fazia um roteiro bem feito, desenvolveu os personagens bem feitos, 8 episódios. Ah, eu tava assistindo, que tipo, a primeira série foi Cavaleiro da Lua, aí eu assisti, porque eu gostava também do Oscar Rise, e que eu pensei, ah, vou assistir, que ele é da hora. Só que a série tava fraca, 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 ruim, ruim, ruim. Série Paia também. Aí, depois teve o quê? Foi Miss Marvel? Miss Marvel não assisti. Miss Marvel, mano, Miss Marvel, tipo assim, mano, começa extremamente bem, e aí De Gringola. Aí teve Shihouki. De Gringola, a palavra. Shihouki? É um que eu vi um feito legal até. Não assisti, só vi o episódio de Molidor. Tipo assim, Shihouki foi muito criticada pelos homens, mas elogiado no geral, assim, por mais que ela tenha problemas. Eu assisti dois episódios, o do Molidor, e o último. E o último. Eu gostei, eu gostei, mas tipo, parecia que a história não tava muito legal. O que eu gostei foi o Molidor, e foi o final dela ali, quebrando a quarta parede, e tudo, e eu achei isso muito bom. Então, mas é porque, eu acho que Shihouki funciona exatamente por isso, porque ela não precisa ter uma história, sabe, pela brincadeira. É o lance de, tipo, uma sitcom, que sitcom não tem então eu fiquei meio perdido na história, não tava sabendo. É, como se chegou também no último, tem isso. Mas aí eu gostei da parada, eu gostei da personagem ali, como eles trabalharam ela, o negócio da parte da parede e tal, e é isso aí, eu gostei. E nessa, vem até a crítica do CGI, porque CGI, pra quem não sabe, envolve efeitos visuais, então aquela tela de fundo do filme, que tá os atores, mas aquele fundo não é real, não tem como aquilo tá acontecendo. Então é uma tela verde. Não mentira. Tem gente que não sabe, tem que informar o público que não sabe. Tá achando que na Vingadores Ultimato, aquele céu existia. Aquela, aquela, pera, você vê que aquelas baleias que voam, não tem. Que baleia que voam? No, no, Star Wars? No primeiro Vingadores, no primeiro Vingadores. Aqui, as baleias de Tauri, as baleias de Tauri, não é tipo robô, nenhum balão. Sim, tá me zoando. Tá, enfim, os CGI efeitos visuais, começam a ficar extremamente fracos, todo mundo começa a criticar isso em todas as produções da Marvel, principalmente, porque a DC ainda tava, tava sumida, né? Então, tanto faz, tanto fez. Mas a Marvel tava entregando as coisas muito, como qualquer coisa. E aí é quando a gente começa a falar, tipo assim, mano, eles tão se preocupando com a quantidade e não com a qualidade. Enquanto a Marvel tava caindo, a DC tava levantando. Porque eles fizeram esquadrão suicida, fizeram pacificador e fizeram The Batman. E The Batman, eu tinha esquecido de The Batman. Porque The Batman conecta com o Joker, no quesito de, vamos voltar pro mundo realista, e isso funciona. São mais foras da curva ali, tá ligado? Tipo, mano, muito bom. Então, você vê, os filmes que deram certo nesses tempos são os filmes mais originais. O Esquadrão suicida é muito galho, muito quadrinho. O The Batman, sobrio ali num universo só dele, bem feito, sabe? Tem um estilo só dele e que não precisa de conexões com outros filmes. Tanto que, por mim, o único ponto negativo são as horas que eles tentam fazer conexões, tipo, a cena ali com o Coringa no finalzinho. E aí, você tem até, tipo, em relação a confirmação pros próximos anos, o que tá todo mundo hoje em dia mais animado? O Deadpool 3. Que aí conecta com aquele filme que parou lá em 2018, que teve o segundo filme, parou. E aí, ele volta, não só como um terceiro filme que vai fechar a trilogia, mas ele confirma o Wolverine, ou seja, você vai ter de volta o ator que parou lá em Logan, mas ele volta com o uniforme amarelo, ou seja, galhofa, quadrinesco, que é o que tá funcionando, os filmes que estão sendo mais elogiados, Esquadrão suicida, o Deadpool, que a galera tá animada, Aranha Verso 2, o Guardiões da Galáxia 3, que o James Gunn é um diretor que gosta de assumir a galhofa, de assumir a brincadeira. Que foi o encerramento perfeito ali pros caras. Que é, que esse lance do galhofa, pra quem não entende, é tipo assim, é assumir o lado criança do quadril. É você falar assim, mano, isso é tosco, mas nesse universo funciona, exato, tipo, combina, tag, eles entendem isso. O Guardiões da Galáxia foi outro respiro, porque aí depois vem o que? Veio o Guardiões da Galáxia 3? É, veio o Guardiões da Galáxia 3. É que aí já estamos nesse ano. Veio o Homem-Formiga, veio o Homem-Formiga, que já, tá, aí veio o Homem-Formiga que tava zoado, veio o Guardiões que tava ruim, que tava hot, polícia. Veio o Guardiões que tava hot, foi aquele respiro, aí tá, depois vem o que? Vai vir, é, os filmes das Capitãs Marvel, aí vem a DC. Vem as Capitãs Marvel que tava, ninguém tá querendo falar, e a DC confirmando aí o futuro com o James Gunn, que era o cara que faz as coisas dar certo. Sim, é porque, se pensar nesse ano, a gente ainda teve o Shazam 2, aí Flash, e também, ninguém falou sobre, ninguém falou sobre. E Miran, né, família. Qual o teu filme? Qual o teu filme? é que era o Reverson, é porque a Reverson já comentou. Qual que foi o teu filme? Teve Flash. Shazam, Flash, tá faltando algum aí no meio, tá não? Ah, você tá falando do do Besouro Azul? Besouro Azul, Besouro Azul, teve Besouro Azul. Besouro Azul também. É outro, é tipo, é a escena do A Fórmula que já deu. Então o Besouro Azul é elogiado por um público que é mais leigo no quesito assim, tipo, talvez não assista muito o Super-Henói, eu assisto o Filipe Sessão da Tarde e culto pra caramba, mas quem tá vendo todos os filmes do Super-Henói, tipo, o Besouro Azul é mais um, tá ligado? Não tem nada nisso. O Flash, por mim, eu defendo o Flash, porque ele, pelo menos, é diferente. Ele é diferente, ele é fechado, ele não cria conexões com outros filmes, no que ele cria, é mais um fanservice. Porque era aquele filme pra encerrar também. Não, mas ele é um filme que funciona sozinho, tipo, numa brinca, ele me soa muito um filme brincadeira. Vamos brincar? Vamos. O Flash pega Viaja no Tb, contra o Super-Henói, contra o não sei o que, e faz os canabacotas, viaja no Tb, tudo errado, mas, tipo, tanto que o final dele, mano, por mim, é a melhor piada possível. Não, pra mim, aquilo ali foi a melhor coisa do filme. O que me quebrou, tipo, eu achei aquilo genial, mas o que me quebrou foi a piada do dentinho. Eu pensei, ah, podia ter encerrado só no Batman, cara. Porque você trazer o George Clooney é muito tipo assim, mano, a gente não tá pensando no futuro do universo. É só, tipo, é um filme fechado. Então, tipo, eu curti muito por isso, porque ele me soa um filme que não tá cagando pro, que tá cagando pro resto. Ele só quer ser um filme pra você ver no cinema, tá ligado? E ele sofre muito do problema do CGI também, e tudo mais. me incomoda muito. Exato. Me incomoda muito. Esse foi o filme que eu consegui comprar. Não, me incomoda tão, me incomoda tanto quanto o Ezra Miller. Tá. Porque, tipo, eu só não gosto do ator, eu também não gosto da interpretação dele, eu acho muito... Eu acho que ele não interpreta o Flash. Não, sim. Pra mim, ele parece o outro personagem. É o outro Barry Allen. A essência do personagem não tem nada. É outra coisa ali, cara. Tem a mãe. Mas todo mundo tem mãe também, né? Não, mas o outro também morreu e voltou no tempo. Mano, mas é muito estranho a interpretação dele. É diferente. Ele fica muito... Então... Íris... É... Não sei. O pior é que eles falaram na época que saiu o Snyder Cut. Ah, o Snyder Cut é um ponto importante, tá? Se pensar nos filmes. Porque o Snyder Cut é algo diferente. E ele vem na época da pandemia. Então ele vem com esse tipo assim, streaming, que tava dando... Ah, tá. Deixa eu falar rapidinho o que é o Snyder Cut, pra quem não sabe. Mas o Snyder Cut é o filme certo, que viria a ser o certo da Liga da Justiça. Lembra lá em 2017? Ia vir o filme da Liga da Justiça, Zack Snyder perdeu a filha e o outro diretor assumiu. Então, muita gente ficou tipo, mano, traz a versão do Zack Snyder, a versão que ele queria fazer. É um filme de curiosidade. Ah, quem que você ia fazer, tá? Exato. E aí ele traz a versão dele. E fez um hype muito bom. Fez um hype muito bom, principalmente pra HBO Max, que era o streaming que ia lançar esse filme. E ela sai, ó, exclusivo HBO Max, só vai lá, quem quiser, e eles fizeram todo aquele hype. E eles deram dinheiro pra ele, faz o que você quiser. Solta o Snyder Cut, todo mundo fez a campanha lá, o Redis the Snyder Cut, tal, pipipopopo, e ele também só fomentando aquilo, ele, naquela... Não, o Zack Snyder é muito ativo no Twitter, então ele foi só publicando foto, ou não ia fazer. você olha lá, que é ele, ele interage com os caras, aí ele ficava soltando os negócios, e pô, nossa, a gente podia ter isso, tinha aquilo, aí ele soltava aquelas ideias dele malucas, de tipo, ah, o Batman vai ficar com a Louis Lane, e o pessoal vai ficar, é, que é isso. Aí foi, e lançou o trailer, o pessoal ficou empolgado, tal, lançou, tem a gente que gostou, teve o Breno, teve o Breno, eu e o Giovanni, a gente reagiu no canal ao filme, e curtiu pra caramba, a gente na hora ali, e eu acho que foi muito, isso, ele foi muito diferencial, mano, ele trazia a, ele tinha todos os problemas de visão Zack Snyder, mas ele era muito fresco como filme do super-herói, até como filme de origem de Liga da Justiça, ele é diferente do Vingadores 1, por assim dizer, tá ligado, ele tem uma pegada só dele, que é legal, de você ver uma outra coisa, tanto que porém, e a cena do Flash, mano, tipo, é muito Flash, a cena do Flash, é muito boa, aquela cena, então você vê que ele tinha um espírito ali de super-herói na parada, é um dos, eu não sei se é a única coisa, ou se é uma, uma das únicas coisas que eu gosto do filme, que eu também não lembro de muita coisa desse filme, porque eu pensei, pô, quatro horas, é, o filme todo, passando, e o Breno, aí vamos ver por aí, pô, o que que é do filme, do primeiro filme, o que que é do outro filme, mas é que tudo isso é dele, não, eu sei, mas tipo, o que foi dele pra versão do cinema, sim, então, até você encaixar tudo ali, meu Deus do céu, é então, e aí nessa, tipo assim, você vê que é um diferencial, tanto que no ano, é o filme, tipo assim, não vou falar que todo mundo pensou isso, mas foi um dos filmes mais elogiados junto com o Homem-Aranha, porque foram os únicos dois filmes diferentes naquele ano, sim, foi o Zack Snyder e o Homem-Aranha pelo, então, o Multiverso, o Fanservice, os Canaba 4, e aí depois quando você vê com os outros filmes, sabe, soa tudo a mesma coisa, a mesma fórmula, e a fórmula errada também, sabe, de seguir com a mesma parada, sim, mas eles vão te empurrando coisa pra você ficar, pra você não ficar sem conteúdo, tá ligado, da deles, e o que eu acho que acaba ferrando mais é em quantidade, porque eu tava pensando, quando a gente começou toda essa discussão, a minha mente deu uma viajada que eu falei, tá, vou usar isso no futuro, que é o quê? Lá na época, quando começou, X-Men e Homem-Aranha, a gente teve os fracassos da época, só que não era uma coisa muito falada, porque não tinha tanto filme, então a gente tinha a coisa ruim e a coisa fresca, então dava um equilíbrio, não tinha o público, sim, porque tipo assim, você tinha o X-Men e o Homem-Aranha, mas aí você tinha Hulk e Demolidor, aí você tinha o Batman e o Guindas, então traz um equilíbrio, agora tem muita coisa saindo, que é tipo cinco filmes por ano, e um é o que presta. E não, e esses filmes acabam sendo esquecíveis, tá ligado? Tipo, não te marca, mano, tipo, mano, um segundo filme do Pantera Negra não te marca, mano, tipo, o que mais me marca ali no filme é o Vinó, então eu acho que é o Vinó, perfeito, um puta Vinó de... Mas não é um filme que tipo, porra, você lembra do Pantera Negra 2, cara? É, mano, podia tudo pra ser, podia muito... Tinha tudo pra ser. Um filme desse. Aí chega esse ano, a gente tem o último filme que saiu agora do super-herói, que foi o Aranha... Besouro Azul? Ah, foi o Besouro Azul, né? Tá, mas antes disso a gente teve Aranha Verso, que deixou a gente com aquele gostinho de... Quero mais, além de ver algo diferente. Sim, veio aquela história, a qualidade de Aranha Verso, tudo, tanto de roteiro, quanto de animação. Animação, cara. E da hora do Aranha Verso, que é o filme que você quer, e que é que acaba. Tipo assim, você quer um ciclo completo, você não quer um negócio que eu falo mais do mesmo. Cara, é isso, acho que eles não sabem fechar ciclos. Fecha a trilogia perfeita. Eles não sabem fechar ciclos, eles querem duchagem de coisa, e que acaba... Você vê, os dois mais elogiados desse ano são um que fecha um ciclo, e um que dá o... um... uma premonição não, um prelúdio pra fechar o outro ciclo. Aí é que você fica pensando, pô, eu quero que essa seja uma das melhores trilogias da história de cinema. Tem tudo pra ser. Tem tudo pra ser. Porque, tipo, o roteiro é muito bom. Revolucionou esse... Eu acho que pega nas cenas de O Carinho. O primeiro filme foi em 2018, o outro filme foi em 2023, mano. O próximo filme fala que quer ser ano que vem, mas não vai, gente. Não vai, não. Porque é o que eles falaram, a gente quer entregar algo com a mesma qualidade que a gente tem entregado. Que é o que a Marvel... A DC aparenta agora tomar o rumo. Porque o James Gunn vai começar um novo universo, ele confirmou aí. Tem um outro vídeo nosso aí debatendo sobre isso, sobre o que a gente achou dos projetos dele. Mas, enfim, ele já confirmou que vai fazer uma parada e ele parece estar pensando nisso. Ele está escrevendo o roteiro de praticamente tudo. Ou seja, ele não só é o diretor-chefe como o Kevin Feige, mas ele está na mão ali, falando, isso vai conectar com isso, isso, isso. Aí a gente já chega na pergunta do começo do vídeo. Até onde isso vai? Porque a Marvel já tem não sei mais quantos... Porque a Marvel já cansou e a DC agora quer começar de verdade. Exatamente. A Marvel cansou assim, né? Tipo, ela tem o fechamento dessa nova fase e ainda tem o text-mail. Exatamente. E você vê que a Marvel também tem a onda de que ela ainda consegue o público dela. Quando o Big Wars 2 HX3, todo mundo foi tipo assim, a esperança para a Marvel. Todo mundo voltou a meio que acreditar na Marvel. Aí em seguida vem a Invasão Secreta. Pá! Aí tem, eles estão confirmando um monte mais de filme, um monte mais de série. Tem uns que eles não confirmaram ainda que a gente... Aí sabe que vai... Já não sabe o que vai dar. Não, e você vê... E você vê um problema nisso. Eles esqueceram, tipo, eles estão pensando, ah, a gente faz a série do Máquina de Combate lá. Vamos fazer de... Vamos fazer sério ou vamos fazer filme? Como é que vai ser? Exato. Aí tem que enfiar as coisas junto com os Eternos ali também que já introduziram. Sim, que já fizeram Eternos. Shang-Chi também. Aí tem que conectar com o Blade que o Blade já se conecta com os Eternos. Os Eternos você vai voltar onde? A introdução... Aí você pensa, você vai trazer X-Men ainda? X-Men é um bagulho gigante pra você introduzir... Não, mas eu acho que o X-Men, mano, eles tinham que fazer aquilo que a gente... E o Quarteto tá confirmado, tá? E o Quarteto Fantástico ainda. Cara, eu acho que o X-Men... E o Quarteto Fantástico que era pra continuar essa parada aqui, tipo... É o bagulho que começa ali era do começo da Marvel e eles só vão fazer agora que, tipo, tem muito pra levar pra frente ainda. Tipo, até quando a chance deles cagarem com isso. Então, a DC que tá começando, eles podem começar. Se der certo, eles vão continuar, continuar, continuar. Vai ter filme de... Vai ter 2070. Aí você fica pensando, mano, a gente já tá cansando agora. Imagina mais pra frente. Cara, eu não diria que eu tô cansando. Eu diria que eu tô... Eu diria que eu tô... Eu tô meio que decepcionado, tá ligado? Com o que tá sendo feito. Então, ó, isso é bem legal porque aqui a gente tem três visões. A gente tem o cara que realmente cansou. Você tá num... Eu tô no meio termo. Tipo assim, eu gosto, mas não sou... Não estou mais ansioso como eu tava antes, tá ligado? E eu já sou o cara que, tipo assim, é muito meu filme comfort. Eu gosto de ver. Tipo, pô, esse começo do ano eu tava numa fase muito ruim. E tipo assim, mano, ver Homem-Formiga 3 foi tipo um deleite. Tipo assim, eu saí do filme falando, nossa, que filme merda. Eu saí criticando o inteiro filme. Mas no momento que eu citei na sala de semana e falei, vou ver um filme do super-herói? Nossa, que gostoso. Sabe? Eu acho que eu sinto quase a mesma coisa que você, sabe? Tipo assim, você gosta da parada do super-herói? De estar nesse universo. Isso, mano. É um universo bom, tipo, pô, é a pura essência da fantasia ali, tá ligado? Só que, cara, o descuido que eles têm com certas coisas ali, cara, tipo, pô, mano, você tá introduzindo outro super-herói, outro super-bilão que, cara, é o Ken, fica das galáxias, mano, você vai mexer com o multiverso, você pode fazer uma porrada de coisa. Aí, cara, só de você pensar, pô, eles vão chegar no último filme e vai meter todo mundo ali com outro sub-bilão, que exatamente aconteceu ali a infinita. Sim. Cara, é que dessa vez tem a puxada de uma coisa nova que é o multiverso. Exatamente, mas, tipo assim, cara, você quer ver de novo um puta-terreno gigante com um monte de super-herói pra lutar com um monte de Ken? Cara, de novo isso, mano, tipo, sei lá, em Nova, mano, sei lá. É que nessa vez não chegou ainda onde eles querem chegar. Exatamente, mas é, isso daí a gente já tá falando do futuro do que a gente espera, tá ligado? Não é esse o ponto, é pra onde vai ser um super-herói? Vai acabar em algum momento? A pergunta que eu tenho pra vocês, como vocês queriam que acabaria? Porque eu tenho a minha visão de como seria. acabaria o quê? Tipo, o universo ali? É, dá um tempo ali de filme de geral. Tipo, encerra, dá um tempo e se for fazer mais pra frente faz um reboot aí. Você dá esse tempo, né? Será que eles vão saber dar o tempo? Porque eles não vão querer ver a DC começando o sucesso dela e eles falam nada. Então, pensa, ó, a DC tá lá fazendo o sucesso dela, a Marvel tá ali também. Precisa dar um tempo. O povo já, tipo, já tá dando aquela distanciada, bilheteria já não tá mais tanto, mas eles precisam encerrar aquilo de um jeito que traga o pessoal ali pra ver. E eu tenho a minha visão de como eu queria. Do quê? De chamar alguém pra ir pro cinema? De chamar pra ir pro cinema e encerrar por um tempo. E dar o respiro de uns anos aí e logo depois fazer um reboot. Eu, por mim, seria o básico que fizeram nas séries da CW de crise nas infinitas terras. Então, tipo assim, eles vão mexer com o multiverso, beleza, faz uma guerra multiversal, traz Wolverine, traz Tobey Maguire, Homem-Aranha, traz uma guerra. Nessa, alguns, ou pelo menos, dois universos colidem, porque no quadrinho Guerra Secretas, dois universos colidem, Ultimate, 1610, não, 1616, os dois colidem, e aí, é uma nova era. Tanto que nos quadrinhos ficou, tipo, uma nova Marvel. Então, eles podem, tipo, colidir, tipo, vai ser um novo universo agora, mostra cenizas, tipo, como é que eles estão agora, fecha. Acabou. E você? Então, eu espero muito isso também, e espero, tipo assim, eles encaixarem as coisas que dá pra você arrumar, tipo, numa nova fase, tá ligado? Tipo, você dá umas pitadas de X-Men que eles já estão dando, só que de jeito certo, tá ligado? Não, eu falo, tipo, acabar por um tempo o filme de super-herói, não, tipo, dar um respiro na Marvel ali e tal. Vistou nos filmes de super-herói? É, dá um respiro ali de filme de super-herói. É, eu tô falando pela Marvel. Cara, eu tô falando pela Marvel. A gente teve um gap ali de filme de super-herói por um tempo, um tempo atrás. Teve os filmes ali do barco e tal, deu uma pausinha porque não tava tanto certo, depois eles voltaram. A minha visão, o único jeito perfeito pra acabar tudo, que é possível, a gente sabe que é possível. Eu sei onde você vai chegar. E tem um homem, um homem que pode fazer isso. Ah, você não quer fazer isso. Ele quer fazer isso. Eu quero fazer isso. Só que se for fazer isso, vai demorar muito. Vai demorar muito, mas você pensa que vai demorar porque eles vão construir direito até acabar. se o público não pensou ainda no que você está pensando, fale. Eu quero o crossover Marvel e DC pra encerrar. O que? James Gunn comandando, porque ele é o único homem que consegue jogar nos dois times. E fazer algo quadrinesco que as pessoas gostam. E fazer algo que ele traga o povo pro cinema. Pra mim, é o único jeito de trazer o pessoal pro cinema encerrar. Porque você pensa, juntou ali os... Pensa aquela animação da Liga da Justiça que encerra aquele estilo de animação que eles estavam fazendo. E a Red Apple Coles. É, como é que acaba o filme? Tipo, o mundo está zoado lá. O mundo está zoado, está destruído. E o Flash vai lá pra voltar no tempo e recomeçar tudo. E tipo, a gente não vê recomeçando. Tipo, a gente vê, tipo... Mano, é muito da hora esse final. Eu adoro isso. Agora você pensa, imagina, tá lá os dois universos junto ao negócio da Marvel que eles fazem da incursão lá que destrói o universo. Vai destruir tudo. E aí você precisa salvar de algum jeito. E tipo, todos os super-heróis sacrificam pra poder salvar o universo e tudo voltar ao normal. Da hora. Então pensa, todo mundo morre? Todo mundo morre. E que 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 sobra? Não, não necessariamente morre. Tipo, recomeça uma nova vida. Não sobra. Começa tudo de novo. Fica um tempo aí sem filme de super-herói e depois, quando o pessoal sentir falta de filme de herói, pois é. É difícil isso. E assim, ué. Quando que eu vou e acaba, se tornou tudo. Ali, Jack Kerbs tibiditico. Tem que... Ah, vai. Não, tá. Mas enfim, não é esse o ponto. O lance é dinheiro. Produtoras. Irmão. Elas querem dinheiro. Dinheiro. Irmão. Eles querem dinheiro. Eles não vão... O único ponto pra eu ver tudo isso acontecendo... Tem tudo pra ser a maior bilheteia da história. Não. Esse é o meu ponto. O único... Vamos lá. Divide 50-50 ali e eles estão ganhando demais. Primeira coisa, duas produtoras se juntarem não lembro de ter acontecido alguma vez na vida dentro do cinema. Se acontecer, vai ser histórico. Sony e Disney. Dois. Pra fazer as coisas do Homem-Aranha. Tá, sim. Um trabalho dividido... É, por um personagem. Tá. Eles teriam que dividir os lucros ali, mas tipo assim, ó, uma vai falar, ó, eu tenho muito mais coisa que você. Vai, seria... Seria um acordo caramba. Eu acho que a questão maior é a questão jurídica dessas paradas de lucro e tal pra poder organizar. Mas dá, vou fazer. Certo. Tá, mas é que o meu ponto é, a menos que os filmes de heróis parem de dar dinheiro. Tipo assim, o James começa o novo universo dele e não dá certo. Tipo, o Superman não traz dinheiro, o outro filme não traz dinheiro, o outro filme não traz dinheiro. Aí eu acho que eles vão perceber, tipo assim, tá, o povo cansou. E aí nessa, eles podem falar, tá, vamos juntar todo mundo e fazer... Mas tipo, aí vai dar dinheiro de novo e eles falam, vamos fazer um novo universo com outros atores. Aí é que tá. Porque no reboot, tipo o Homem-Aranha, que tipo, teve o Andrew Garfield, teve o outro, sabe? Não parou. Até que acabar o capitalismo. Não, eu acho que o que pode salvar assim, é, e encerrar também, é, não, não, eu acho que encerrar é impossível. Impossível encerrar. Literalmente. Olha, cara, você, você aprende um multiverso, você não precisa mais ter que encaixar os filmes. Você não precisa mais ter que conectar todos os filmes. Você pode fazer um filme tão diferente, um filme novo, um personagem, tipo, o Homem-Aranha é louco, que nunca existiu. Então, sim, mas aí nessa entra uma coisa que, tipo, você vê que a DC abdicou disso, porque por mim a DC tava nesse caminho. A DC tava nesse caminho? Não, eles estavam. Eles tinham The Batman, Joker, o Squadron, eles tinham várias coisas não conectadas, eles estavam fazendo tudo ao mesmo tempo. Sim. Eles cancelaram, Patrulha Destino, Harley Quinn, eu nem sei que vai acontecer com a série animada da Harley Quinn, mas tipo assim, eles pararam tudo, só vai continuar. Tá rolando ainda. Só vai continuar o The Batman, porque fez muito dinheiro, e o Joker vai ter o 2, não sei se vai ter o 3. E aí o resto vai ser tudo conectado. O James Gunn falou que, tipo assim, séries animadas, séries com live action, atores, tudo vai estar conectado. Tipo, o antes do James Gunn podia ser várias coisas. Eu acho que ele falou, mas ele falava que vai ter o Elseworlds. É, por conta disso. É, só se ele apostar mais nisso, porque até agora ele só falou que o The Batman e o Coisa vão ser o Elseworlds. Porque até Justiça Jovem, que é uma animação muito boa que tinha continuação, ele decidiu cancelar. E era uma coisa que estava visualização pro streaming. E era muito boa. E ele cancelou só por, não, sem tanto o Elseworlds, assim, vai ter só dois, se dá um dinheiro. Será que se você não fosse, você não faria o mesmo? Tipo assim, cara, não se eu tivesse assistido o Justiça Jovem. Eu sou com um bolo cargado aqui, que tem diversos sabores. Uns sabores são bons, outros sabores são ruins. Cara, vou pegar isso aqui, vou jogar aqui, vou fazer o bolo todo de novo pra ficar tudo gostoso. Eu entendo. Entendeu? E outra, você não vai apagar o que já teve. Só que, então, mas aí eu entro num problema que, tipo assim, o James Gunn não quer apagar tudo. Ele vai apagar a Liga da Justiça do Zack Snyder, mas ele vai continuar o Esquadrão suicida dele, que fazia parte do universo do Zack Snyder. É porque ele pode, né? E é o projeto dele, tipo, é meu, eu posso fazer o que eu quiser. É meu, eu posso fazer o que eu quiser. Caguei pro Davi. Se bem, beleza, tá joia. Dá pra encerrar. Caraca, já? Nossa, Davi fala muito. Meu Deus do céu. Tá, dá pra gente encerrar meio que na parte certa, né? É. Falando do futuro ali. E aí, Davi? Vamos lá, vamos começar isso tudo de novo pra edição deles cortar. Encerrando esse assunto aqui de um modo amigável. Porque a gente já viu que falou que vai ser do futuro, então, temos um novo universo da DC com o James Gunn, que ele vai coordenar aí vários filmes. E temos a Marvel prosseguindo com a fase dela, a saga do multiverso que uma hora vai ter que fechar. Estamos na fase 5, vai ter a fase 6 ainda, e aí a gente vai ter o fechamento da saga do multiverso lá pra 2026. Sim. Ou seja, vai demorar. Em 2026 vai estar saindo, tipo, Superman 2 do James Gunn, tá ligado? Tá longe as paradas. Mas enfim, o lance que eu acho que a gente pode definir aqui é até quando vai? Não sei se tem um fim. Eu acho que o gênero dos super-heróis é um novo gênero. Então, assim como comédia romântica tem até hoje, e a gente tem uns que são muito bons e uns que não são, filme de ação, filme de terror. Filme de terror é um ótimo ponto, porque foi se renovando. Teve a época trash, que era super sanguinário, não sei o que. Teve a época do pânico, que zoava o filme de terror. Aí a gente veio pra época de filmes mais psicológicos, como Corra. Então, foi se renovando com o tempo. Só que o super-heróis também já apostou em todas as coisas. Eles já apostaram no realista, eles já apostaram no mais quadrinho, eles já apostaram numa coisa mais... Desenho, desenho, tudo. Então, já meio que tá naquele meio a meio do tipo assim, o negócio vai ser bem feito, com qualidade, com coração, e não só pensando na quantidade e em conectar vários universos. Por mais que isso ainda seja um problema, porque as pessoas ainda ficam tipo, nossa, mas vai conectar com outro filme? Se não conectar, não é legal. É só o que eu posso pensar dos quadrinhos. Nem todo quadrinho é conectado. Precisa ser conectado. Todos os quadrinhos, às vezes tem uma história do mesmo personagem, muitas vezes, mas é uma história fechadinha aqui e tal, não faz de um jeito, não faz de outro. Cara, tá tudo bem, mano. Eu acho que você pode fazer isso e as pessoas... É aquela coisa, se tivesse também um fim, talvez a gente nem tivesse aqui pra ver, vai ser as peças todas lá pra frente. Sim, porque é o que eu acho, é o lance do gênero. Então, tipo, mano, o gênero de ação teoricamente já deu o que tinha que dar, mas ainda assim tem um John Wick da vida que faz uma coisa que atrai todo mundo pro gênero de ação. Então o Super Hero vai acabar seguindo pra esse caminho. É triste, mas querendo ou não, não dá pra gente ter todos os filmes perfeitos. A gente nunca teve isso com nenhum outro gênero, não vai ser com o Super Hero que vai ser a mesma coisa, tá ligado? E a gente já teve isso. E o Super Hero, né? Exato. E aí eu acho que, tipo, vai continuar, mas teremos aqueles que Aranha Verso da vida e aqueles que Shazam 2 da vida, sabe? Tipo, Adão Negro, Adão Negro, Shazam eu gostei. É que nesse ano, não, Homem-Formiga, nossa, Homem-Formiga, tá, vamos ter um Homem-Formiga da vida, entendeu? Que aí, que aí dá essa qualidade. Mas ainda assim, vai ter o gênero, você acompanha esses vídeos ou não. Vai ter seus altos de baixo, sabe? E eu acho que, não sei se vai ter um fim, sabe? Não sinto que vai acabar, mas a gente vai ter que aprender a conviver com a ideia de que teremos filmes muito bons e filmes não tão bons assim. e, mas eu sinto que as produtoras vão aprender com certos erros no quesito de, tipo assim, séries e filmes, tudo junto em um ano, vai começar, eles vão perder público, a qualidade vai afetar pro público, sabe? As séries vão começar a ser menos assistidas, os filmes começaram a ser menos assistidos e eles vão perceber que eles precisam ter pelo menos mais calma com as obras que eles querem ter. Porque, na época que eles confirmaram a fase 6, eles já jogaram vingadores, dois vingadores, pro mesmo ano. Sendo que esses dois vingadores têm muita cara de ser o Guerra Infinita Ultimato, que seriam anos diferentes. Não, não vai ser, eles já mudaram. Mas o que eu acho é, na época que eles pensaram, a primeira ideia de gênio deles foi jogar que os dois seriam no mesmo ano. Tipo, qualquer um que eu olhasse de longe falaria impossível, tá ligado? Assim como o Aranha Verso, quando falaram que ia sair no meu ano, eu falei, não é possível, eles não fizeram tudo junto, o dois, o três. Teriam que ter contratado muito mais cara de animadores e tudo mais pra você estar numa pegada só. Vocês estão nos próximos capítulos agora, né? É, exatamente. Vocês não têm mais nada? Vocês concordam? Concordam. Eu concordo, eu acho que eles vão fugir mais dessa fórmula Marvel, tá ligado? É de si pelo menos vai fugir. Isso, isso. Fazer as histórias mais fechadas, ali e algo. É o que eu falei, tipo, quadrinho, tá ligado? Cada um no seu quadrado ali, cada um no seu quadrinho. Talvez a gente veja uma era em que a Marvel começa a se inspirar mais na DC, porque a DC tentou copiar a Marvel e desandou aí. Eu acho que ele... E aí a Marvel que tá perdendo agora o foco, a DC encontra o foco e ganha. Aí a Marvel fala, tá, estamos cometendo alguns erros. Na verdade, eu acho que cada um tá se encontrando ali, tá ligado? A Sony se encontrou ali um pouco na Aranha Verde, a Marvel se encontrou no que ela fez ali, a DC agora também tá separando um pouco as coisas, fazendo algo, tipo, separadinho. Então eu acho que eles estão se encontrando ali, eu acho que pode melhorar, tipo, o futuro, eu sinto isso. Assim como Star Wars, o futuro é esperançoso. Exatamente. A força tá vindo. A força tá vindo. A força tá em todos nós. E pode ser encontrada aquele não não. Agora, a gente gosta de ver o pessoal comentando, né? Exatamente. É, comentar esse novo todo, esse episódio, tá ligado? Tem que falar do formato, o que que você... É, então galera, o vídeo ficou bem longo, eu acho que a gente discutiu bastante o assunto, tem muita coisa pra vocês comentarem em relação ao que a gente comentou sobre esse assunto, né? O mundo dos super-heróis, os filmes dos super-heróis, pra onde que eles vão? Discussão é saudável. E aí, eu quero saber de vocês agora, o que que vocês acharam da discussão, gostaram de acompanhar, gostariam de ver mais, da gente discutindo outros temas, outros filmes, fazendo top 10 e por aí vai, ao mesmo tempo que... Podem comentar aí o que que vocês acharam em relação às nossas opiniões, o que que vocês concordam e discordam. É sempre animador ler comentários de vocês, mesmo sendo polêmico ou não pra gente, no caso. Enfim, eu quero muito saber a opinião de vocês em relação a esse tipo de vídeo, porque a gente quer fazer mais, a gente quer ter mais vídeos assim, ao estilo podcast no canal, mas depende de vocês, depende de vocês querendo, depende de vocês falando, depende de vocês ajudando a gente a engajar também. Um like, galera, quero like, quero inscrição, quero compartilhamento, quero você cortando vídeo, jogando pra todos os nossos centros. Pede pra gravar um vídeo curtindo. Mostra pros seus amigos, mostra pra sua avó, mostra pra sua mãe. Porque, gente, o plano é grande, o plano é grande e se vocês ajudarem com isso, o bagulho vai crescer aqui no canal, entendeu? Vocês vão ajudar a gente, aí eu vou planejar coisas novas pra vocês também e aí todo mundo aqui se ajuda, entendeu? Mas, preciso da resposta de vocês. Então, comenta aí o que vocês acham e aí a gente se vê em talvez um próximo capítulo de podcast ou até mesmo um outro vídeo do canal porque vai continuar tendo aí. Beleza? Muito obrigado!